Abel, como é que tu tá, mano? Tudo bem? Não, Abel. Ô, foda, hein? Acho que eu peguei, hein? Cidade de Deus. Olha que legal. Curinha de Cidade de Deus. Salve pra galera de Cidade de Deus. Muito foda. Já vi que vai tomar um couro. Pô, ele pode ter certeza, mano. Pode ter certeza. O Matheus é muito chato. Oi, rapaziada do Dianho. Salve, mano, que eu nunca vou saber falar o nome. Tudo bem? Toma. Arena Corinthians. Aqui não, cidadão. Aqui não. Não esquece de compartilhar. Pegou. Que dia. Ó, o Tobey Maguire. Tu viu que o Homem-Aranha joga no Nighter? Aí, ó, o Nath te dando boa noite, ó, Matheus. Boa noite, Nath. Hoje ela já falou de Matheus lindo. Ah, vai? Aham. Tu nunca viu a foto dela? Como é que fala que ela é? Tu não sabe? É verdade, né? É demais de tomar a bola dele. É um gadinho, Matheus. Cortou o cabelo, olha ali, ó. A Nath, ela reparou? Tá virado no mendigo, velho, uma semana passada. Olha ali, ó. Vai chutar, vai chutar. Chutou. 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 Chutou agora. Eu falei só pra te desestabilizar. Eu reparo nas coisas, Matheus, olha ali, ó. Curizada. Não esqueça também de conferir as estrelas grátis aí, viu? Tem que sempre conferir, moçada. O quê? Ó, o Tobey Maguire, mano. Ah, tirei na hora errada. Tirei na hora errada. O goleiro saiu errado, ele não fechou o canto certo. Pode ficar. Pode ficar um amigo, ele trouxe a aderência do Village. Manda sessentão, hein? Que é o azul. Infelizmente é eu. Não, foi bom, foi bom, foi bom. O Nath e o Haaland é pura enganação, não joga nada. Que recorde. E o Leandro Castro esclareceu. Ele falou que foi o canto da Nathanael, não joga nada. Não joga nada. Armas de uma grande ofensa. E aí ele bota aqui com uma adela do coração. Que nostalgia, fala Daniel Santos. Tudo bem? Espera aí que eu vou mandar um 60. Manda aí que eu já compro a... E joga amanhã já. Pô, é 66 pila eu acho. A DLC. Se mandar, eu jogo. Que jogo é esse? É o Dragon Ball? Sim, mano. Olha as bolas do dragão ali, ó. Pô, mano. Meu time tá errando uns passos muito bobo, velho. Rashford. Espanhol? Toca a bola, mano. Mano, eu apertei três... Tu ouviu o barulho? Deu apertando o botão. É. Olha os passos também raros. Se apressa no ano de fazer o passos. Vai na bola. Olha que grande lance. Ah, mano. Por que ele demorou pra virar? Não, não. Eu não, não. Não, sim, não. Muito obrigado, Daniel Santos. Valeu por virar o apoiador aí, mano. Tamo junto, hein. Vai, Nath. Obrigado por fazer um pratinho. Obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado por se tornar apoiador da nossa página, viu? Se ele entrar no grupo do Atos, manda mensagem aí, viu? Valeu, irmão. Tamo junto. O meu time tá sempre errado, mano. Vai lá, ó, foda, hein. Muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera a finalização. Uma matada antes da finalização pra finalizar. Ah, mano. Puta que pariu, mano. Faz essa chance mais clara que a Fitch fez gol, né? Até lá, Tieta. Ah, velho. É de cair as bolas do saco. Mete as bolas aí. O Mikael tá aí também, salve o Mikael. Copa, cerveja. Trabalha a bola. Ah, velho. Olha aqui, Guilherme. Troca de passes. Ele caiu, cara. Ele caiu, cara. Cara, não apertei pra ele tocar a bola. Olha o Matheus Monteiro. Obrigado pelas 30 estrelinhas, meu querido. Tamo junto. Obrigado, viu? Olha lá, ó. Ó. Não, mano. Ele não chutou de primeiro, velho. Ah, cara. Olha o Heitor. E aí, Heitor? Porra, mano. Fala, Magneto. Tá aí no comentário fixado, hein? Obrigado, Matheus. Sim. Agradece o Matheus ali pela estrela. Matheus Monteiro. Obrigado, viu, Matheus. Tamo junto, irmão. Galera, deixa o like aí, tá? Ah, foi para ele. Foi para ele. O cara joga na paciência. Olha lá, Guardiola. Qual deles? O Matheus? O Matheus é zen. Tava inicial. Como é que tu tá, mano? Tudo bem? Mas o Matheus não tem que ficar lendo o comentário, né? Só eu. Ele tá ali concentrado no jogo. E eu tô aqui me fudendo, né? Ah, ele não jogou na diagonal, o que eu queria. Ah, mano, olha isso. Esse é o Bomba FIFA. Bomba FIFA 2025. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Ah, mano, os passos errados, velho. Aí é forte. Ah, velho. Ah, velho. E errar, e errar. Mesmo se ele acertasse, ele ia errar. Vai ficar com a direita e prensado ainda. Juraxi Parque é foda. Já já capota certo, mas já? International Superstar Soccer 2023. Seria o PES? É uma roupa pra ficar mais parecido. É, sempre esse diabo, esse lance aí, que eu não sei que vai. Tô vendo que o Matheus já ganhou, já ganhou. Ele tá vendo meu controle aqui. Olha o gol. De Bruyne. Ah, onde não? É o De Bruyne, mas daqui. Opa? Olha ali, ó. Quase foi. Pô, se vai mais... Não, mas acho que não. Não, mas foi. Joga! Tô rateando, tô rateando, parça. Ups, acho que fodeu, hein? É um hit. Isso, bom. É um conselho, né? Hat-trick do cara. O bozão é muito apelão, mas, ó, tá vendo aí, ó? Vai pedir música no Fantástico. O Joninhas entrou na live. Cadê o Joninha? Tatei demais, parça. É? Aham. Vamos perder pro Maguire, velho. TR7, três gols. Qual música você quer, Matheus? Fala aí, ó, que a Nath vai cantar. Intercedimento metálico. Imagina a Nath cantando no Intercedimento metálico. Fala, o Everton. Cruzado, clica na estrelinha e olha no saldo aí que vai ter estrelas grátis, viu? Dá uma conferida aí. Maguire? Maguado. Tô bem maguado. Difícil. Tenta se livrar do marcador. Não sei, não. Não, mas não ganha. Ah, safado. Pega o Racheford? Ah, velho. Nossa, achei que era guta. Mano, tu só vai ganhar com o Flamengo. Putz, mas como o Flamenguista é chato. Flamenguista e palmeirense é bicho insuportável, né? Putz, que pariu. Putz, que pariu. 30 minutos. Nesse segundo tempo. O que é o Flamengo? É do nada. O que é o Flamengo? Você vê ao Rau. Cara do Beck Água, né? Pô, ó que mão de alface Cadê a gelada? Pega o Grêmio que tu ganha Ó, outro chapa Vou ganhar um sarrafo, né? O Grêmio subiu Cagado da Série B O Grêmio, olha, mano O Grêmio, pra não cair Eles vão ter que contratar, brother Olha, vai tocar pra trás Que merda, cara Tô deixando, semana passada ele tava bravo Tô deixando Tô deixando Dessa vez Bateu de primeira Pegou o goleiro Sim, ele mora aqui Rodrigo? O que que tu falou, meu? Que eu não escutei? Armas Vai lá, ô, Foden Foden não faz porra nenhuma aqui Protege bem a bola Ah, adiantei demais Tá tirando? Cês tão vendo, né? Tá me tirando Fizer cinco Eu, 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 eu Termino a live Ó, mas eu posso Pelo pedido Ou saiu Pedido Provavelmente Obrigado, galera Que tá compartilhando Deixando o like Moçada, deixa o like aí Pra ajudar, viu? Por favor Ah, se não quiser Também não deixa Vai cair o dedo De deixar o like Pelé está jogando Claro que tá Não tá lá Comendo tua tia Desculpa, mano Desculpa Tô brincando Já pensou Eu queria que o Pelé Comesse minha tia Vamos com o mesmo time Vamos com o mesmo time Dessa vez eu deixei Agora eu vou Já Mas é uma máquina, né? Faz dez minutos Que eu trouxe Essa cerveja pra ti Matos Foi quando a gente Começou a live É, eu errei Muito gol feito Se eu fizesse Eu mudei Eu também parei Coca-Cola É boa Mas Batman É melhor Nossa Ô João Faltam uns parafusos Mateus gostoso Que eu nem vi Que é que passou Mateu seu lindo Olha ele Aham A Nath Tá te querendo Ué, o chat Não seja a boca aberta Eu li agora Fugou o jogo Então É start Fugou o jogo Jonas perdeu O que? Falando de jogar muito Tá louco Joga Pra caralho Pra caralho Cusada Clica na estrelinha Tá Todo mundo tá aí Enquanto carrega aqui Clica na estrelinha Do lado onde vocês estão comentando E olha no saldo Que pode ter 75 de graça Graça ajuda muito, né? Só clica na estrelinha, mano É de graça E manda pra nós É o som Konami Konami Acelerado Eu botei o som Só pra tirar aqui, ó Ah, isso Tá vendo? Felipe de Lorena Tinha estrelinhas Obrigado Felipe de Lorena Tamo junto, pai Ajeita é Matheus Gesiel mandou 5 reais Pega o Grêmio Que eu faço outro Pix Se fizer de 50 Eu pego o Grêmio Se fizer de 50 A gente pega o Grêmio Aí, ó Vamos pegar Eu vou pegar o PSG Obrigado, Gesiel Obrigado pelo cincão, irmão Anúncio gigante Tá louco Opa, aí É que dá, ali É bom, é bom Quase ir fora A prorrogação Tá, aqui tem 7 jogadores Que a gente nunca troca Quantos vão não? Tempo Tempo Vamos deixar A gente tem um anúncio Tem uma música Anúncio Anúncio é bom demais Ajuda muito Olha o que mais lindo, Nath O que mais lindo é o Sertãozinho do Ribeirão Preto É, só falar Ela gosta do Ela é santista Mas se play de vocês É no computador, João Fala Ondina Tudo beleza? Boa noite É nóis Obrigado, viu Galera, clica na estrela E confere, viu Pode ser Vou tirar esse card aqui Que ele é Passar ruim, né Passar ruim Não se forma comigo Pior que você não tem cara ruim Nossa Deixa a Nath Aqui é o teu Com Peraí que eu não tô Ah, a gente tá postado Tá, agora Botei, mano Sim Aí, ó Tá aqui meu time, ó Tira o Icard Ele não merece estar no time Por quê? Só porque ele é comedor de mulher casada Eu também sou comedor de casada Mas daí a minha mulher é casada comigo Então automaticamente Eu sou comedor de casada Ela fez assim Tu merece o prêmio É, sou comedor de casada Mas daí dá a minha Então a gente falou rápido Eu pensei Nossa A Karen vai te dar um tiro Daqui a pouco Opa Antes de levar o tiro, né Inferno ao céu E o que é isso? Draxler Ó a Karen Para Ai, velho Tá louco Eu só faço aqui Ah, bom Só que não é que nem a tocadeira Faz amor A gente só faz amor E que alegria Ter a sua companhia A sua audiência Você de todo o Brasil É, mira Tá roubando a asa branca Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Para você exclusivo No esporte interativo Para todo o Brasil Agora vai ficar no mano Aqui, hein Vai ficar no mano Vamos ver Que a nossa cidade Passa E esse contra-gol Gesiel mandou 50 reais Olho, olé, olé, grime, olé Vou ter que jogar com o Grime Porra, Gesiel Por que eu mandar 50 reais? Olha ali Que caralho Ah, mano Eu vou ter que jogar com o Grime, mano Eu vou perder Quem que tu quer que jogue com o Grime? Eu, Matheus Manda aí Ô, louco, mano Obrigado aí pelo 50 Tamo junto, cara Aí, ó Ó Tu quer que eu jogue com o Grime, ou Matheus? Fala aí O Matheus joga melhor que eu? Porque eu tenho certeza que eu vou perder E outra Tu quer o Grime de agora Ou tu quer o Grime clássico? Tem um Grime clássico aqui, mano Obrigado, mano Ô, louco Mandou mesmo, mano Ande com o Grime Tu sabe que eu vou perder, né? Tá, daí tu quer o Grime clássico Ou o Grime de agora? Acho que o Grime clássico É aquele da... Que subiu da Série B de 2005 Lá, que não Grime Lá bem pra caralho Tinha checo e coisa Eita, pô Quem joga mais? Highland ou MVP? Highland, né? Highland Ah, tá bom assim, né? Depois eu dou um jeito Que que... Que que eu não vi Pode ser que eu acho que eu... Pode ser Grime de agora, beleza É, eu também acho Acho que é bom Ah, eu não tô te marcando direito Isso que tá foda Ah, juizão Pra ver onde jogar com o Grime Eu devia ter falado Cinquenta... Cem reais Ai, velho Aí, ó Vou até clipar depois Tá, daí o Matheus vai então Com o Centro da Nath A Nath manda mais cinquenta Quem mandar cinquenta E escolhe de mim Que a gente vai jogar Quem ganhar Na moral, manda pro Anjo Cinquenta Vou jogar com o Grime Ele ia fazer o que De trivela? Como é que chuta de trivela aqui? Olha o passe, mano O passe no X, brother Ferrati Ai, gente Ele não é dessa Ah, mano Eu tô conseguindo passar Da tua zaga Isso tá foda Flamengo Manda cinquenta Que eu jogo pro Flamengo Eu tô perdendo sim Dos Reis E vai tomar no teu clube Portuga safado Ah, mano Negócio de chegar De bater de primeira E o goleiro não pegar Depende O jeito é onde Qual é, sabia? É tanto Então a Polar Jogando com o Grêmio Vai ser época de ver O Matheus comprou O Matheus tá cheio de grau Eu vou perder Tu tem certeza Tu tem certeza que é que eu Joga com o Grêmio? Olha lá, Darwin Tudo tranks, mano Tu tá bem? Tu vai com o Santos Vai com o Santos Vai com o Santos Da Nath Ah, e daí ele não dá a falta, né? Ele pula Faz uma cena Mas a falta aconteceu Ah, é ver com o Neymar ali Tapa pela direita A condição É boa Tem volume Controla as ações Mas tá muito mal Nesse Nessa aproximação Nesse passe Que gera a finalização Ou na matada Antes da finalização Pra finalizar Eu tô muito na cara Eu tô muito na cara A condição É boa Vem embora pra área Vem embora pra área Acredito que eu vou ter que jogar Com o Grêmio Tô pra te dizer Que tá andando muito mal Esse espaço Eu cumpri, né? Pô, 50 Então Eu nunca joguei Com o Grêmio Na minha vida E você pode apimentar Também a sua vida Em família E com o Playstation 3 Que aí vai criar Vem embora Na sua família Aí você sai na frente Do teu irmão Aí ele vai vir o jogo Você vai e revira Pra cima dele Ah, velho Ah, meu cunhado meu Não joga o meu Playstation não Não, nem por um cara Achei que isso Aqui não, cidadão Aqui não Ah, Ricardo não dá Não, não, não É muito fraquinho O senhor é pra comer A mulher dos outros Eu livre a minha mulher Perto do Ricardo Que mensagem legal André O Antônio Gabriel Ele mandou junto Da velha Esporte Curativo Dizendo Até tirando Nunca falei mal de cartes Ainda na hora Ainda na hora Ainda na hora Cadê, cadê Tirar Olho, 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 cê E Olha, na hora do Tóquio Joga com o Borusca Que job Que job é Borusca 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 é Dortmund Eita caralho Que susto Também susto daqui Meu Deus do céu Tamanho do Jumper Esse gol do Mares Manda de novo Sobre o gol do Mares O que eu não consegui ver Ele lê todo Mares Vou lá pegar uma cerveja Pra eu melhorar Vai rapidão É equilibrado o jogo Digo sempre Difícil Com o Borusca Montegladbach Rapaz Rafael Assim tu vai me ferrar Enquanto isso Vamos ler os comentários Ah, gurizada Eu vou ter que jogar Com o Grêmio, mano Ô, ô GCL Aí, ó Manda cinco Então quem quiser Que eu jogue Com o time de vocês O Matheus Ele prevê muito fácil Nas minhas jogadas Porque eu sou Muito, muito, muito Previsível É aí que tá foda Valeu, Jonathan Seja muito bem-vindo, mano Mas hoje Obrigadão, hein, mano Obrigadão, hein Pela grana, hein Pelo cinquentão Eu vou pegar Esse cinquentão aí Que tu me mandou Mais o resto Que a galera mandou Já deu sessenta e seis Aí eu vou comprar A DLC do Resident Evil, tá Não sei Não sei Ele vê seu controle Ele vê, né Sem vergonha Ele vê antes Que tem aquele Aquele tempinho antes E tal Sampaio Corrêa Manda aí cinquentão, Elton Merece muito mais Ô, GCL Obrigado Sempre deu aquela Moralzona aí Pra nós Muito obrigado É brabo demais, irmão Verdade Meu Deus, Matheus Acabei de trazer outro Eu tô vendo Tu tá enxugando O cara Tava vazia Aquela ali Quando pediu Eu trouxe essa dali Tu vai ficar bêbado Em menos de uma hora Vai com o Flamengo Verso Palmeiras Manda a senda aí Um pra cada time Fala de placar Bora Bora O nome do meu cachorro É Haaland Meu cachorro já fez grupo Matheus bêbado não dá certo Ele fica bravo com as coisas Ah, mano Ele tocou no cara Que tava impedido Mano É isso aí Ah, é Tem o caldeirão do Narigudo Lá, né É, tem o caldeirão do Narigudo Aqui Do Vitor É, tá me vendo A gente viu a imagem ali Todo sempre deve devagar Isso daí Tchê Protege bem a bola Ah, passa o primeiro de todo mundo Ó, o goleiro, mano Soltou aonde, goleirão Soltou aonde, goleirão Ei, ô, Misael Beleza? Olha onde o goleiro soltou, cara Cabe mais ainda Cabe mais E o interessante é que o jogo é lá e cara Os dois times estão se revezando bastante no domínio E aí, cara Só tá socando gol em mim Daqui a pouco te bebeto Aí, daqui a pouco eu pego o beudinho e soco um 7, 8 Mas só quando tiver beudinho Vou pegar outra bergamota Pergamoteira É tudo farinha do menos Vai lá Segue o lance O goleiro soltou no pé, cara Seu cachorro fez gol Seu cachorro fez gol Como se ele joga a bomba tech Ah, que brilho soltou no pé Ah, que brilho soltou no pé Olha, mano, que fraquinho esse Mario Kart, cara Mario Kart Tipo aí, mano, cara Você não comia só mulher É Capaz que não vai fazer esse lance Eu levo um fardinho, ó, o GCL É de Caxias do Sul, ó Só trazia um fardinho Traz um costelão também Um, dois, três, quatro, cinco Mas o costelão também, o GCL Tá aqui, aqui do lado Ah, mentira Ali era pra ter citaço Aí você sai na frente do teu irmão Aí ele vai vir o jogo Você vai e revira pra cima dele E outra, vem aquele cunhado Te visitar no final de semana Merda, cara Tá horrível, meu Meu time tá muito mais gostado Aqui não, cidadão Aqui não Tem um pouco do FIFA pra interagir na live Olha, mano O problema é que eu perco muito comentário Jogando futebol Pode jogar, né Mas ele Ele também Caso eu perco algum No merda nenhum Ah, não era Mas não era pra tocar pro Messi Tem, mas do Messi Não ia chutar de direita Passou a bola Deu certo Vem no desarme ali Ah, mano Ah, mano Tira que tu eixo tá de primeiro Não, assim eles não dão Olha o cara passando direto da bola Mano Ah, pera Nossa, viajei Viajei Agora tu não pode ver o que eu ia fazer Porque nem eu sei Porque nem eu sei o que eu fiz Eu vou ser sincero Esse gol Tá cagado Eu só vou tocar ali E vou tentar chutar Eu sei sincero Moçada, deixa o like pra nós Compartilha a live E olha se tem estrelas grátis Tem estrelas grátis aí Confira aí Fala pra eles Olhar as estrelas grátis aí Matou-se Olha assim Aí, ó E vira apoiador da paz, gente Vira apoiador da paz Ok Ah, não Ah, acabou Vamos de novo mesmo time Depois a gente troca Ah, não Agora tem que ir com o Grêmio, né Puta merda desse E agora não Caramba Tá aí o Santos da Nath Não é do Santos? É Santista Vai pro Santos Mas não clássico, né Que o clássico vai ter até o Pelé Vamos já Cala Eu sei, vai dar as coisas Uma é O Santos Eu quero mandar um abraço, amigo Agora para o Sebastian Edson Ele edita o Boba Band Um abraço, meu amigo Você acompanha só aqui no esporte interativo Nossa Nossa Cara Quer que eu desoste o Grêmio ou não? É que eu desoste o Grêmio Grêmio, Grêmio Grêmio Não, mas o Grêmio sempre foi assim Eu pisco no lambisco Monga e Glagba Com Borussia Monga e Glagba Também, né El Gomes Bruno Alves Olha a qualidade E o Teixeira Parece ser bom Biotel Ferreirinha Caramba É melhor que esse Biotel Ah, o meu time é esse aqui, né Breno Kahneman Jeromel Nicolas Edilson Lucas Leiva Lucas Leiva O Vila Sante é melhor que o Lucas Leiva Pitelo Ferreirinha Elias E Diego Souza Esse é matador Diego Souza é matador Então É o que? Ou Vou botar esse Elkerson aqui, ó E esse aqui é meu time Passamos Vai assim mesmo 4-4-2 Sabia que é as melhores Se ganhar, dou mais 25 Tá, ó Aí Se eu ganhar Dá mais 25, né Gente, divide Quem? Tá, vai Se ganhar, dou mais 25 Olha Esse carinha é do Grêmio É o que mandou 50 Ó, Nath Olha isso Falaram com o Davins Se ele ganhar com Coisa E aí Vamos, Matos Vamos, vamos, dali Vai rolar É Acho que não vai dar bom Assim não vale Não, mas não Ele tá brincando Mas é muito difícil O Matos é muito viciado É, mas Vamos rolar isso Precisa mexer tanto Pra ganhar de mim Pega meu São Paulo Na próxima 50 Então Aí, ó O GCA mandou 50 Pra jogar com o Grêmio Tem os times clássicos Tem os times clássicos Tipo O Paulo O Grêmio Ganhante de seu pão O Nath O Nath Pra ti, ó Cad Lá de causa, hein Tá Tá vendo bem agora? Sanchez O Sanchez aí parece o Junior Kyle Olha o tamanho da cabeça esse cara Ah, mano, olha o goleiro Nossa, velho Olha Thomas, pulga, cabreira Quase 100% O Junior Kyle, olha o tamanho da cabeça Nossa, mano, os goleiros sempre aceitam esse lance, né? Muito bobo Como é que foi isso aqui daí? Esses aqui são mais fracos que os jogadores europeus, tá ligado? Estão roubando, ó Estão roubando, mas já, já Procuração Ah, ratinho Falei que o Matheus ia ganhar o é, mas não acabou, né? Aí, ó, confundi com o Isa Ah, mano Ah, mano Ah, mano, vai tomar no cu, velho Brigadinho fininho, cabelo e na régua Cabelo não tá tanto, não, velho Brigadinho tá fininho, ó É um style Ah, mano, eu nunca joguei com o Grêmio na minha vida No jogo de futebol Pegou mal, pegou Direto para a linha do fundo Essa bola E nós vamos chegando já Cara, deixa passar, velho Já tá na hora de entrar no jogo Ah, o cara ali Passa de graça É, pois é Eu sei Como é que foi o que eu falei? Ele já tá vendo Ah, mano Nossa senhora Eu não dei passo Passa de cabeça Gostar o jogo de primeiro e na esquerda Tô pra te dizer que tá andando muito mole, viu? Esse espaço tá demais Lucas Lê Tô jogando com o Grêmio, pô Eu pico de 50, então não faz Ah, onde 50, então, pai? Tá, maluco? 500 conto, eu boto a camisa do Grêmio Ah, mas boto Boto e beijo o escudo ainda Foda-se O Inter nunca me deu 500 pinos Manda 500 Eu boto a camisa do Grêmio e falo que amo o time Mas o Matheus tá ganhando Pedro Geromeira Merda Merda Eu boto a camisa do Grêmio Olha o Junior caiu aí O filho do Michael caiu aí com a bola Ah, velho, nossa Passa por todo mundo Quem é o cabeça de ovo ali? Não sei como é aquele cara Ah, maluco Passa por todo mundo, né? Eu não sei Eu juro que o Grêmio Eu juro que o Grêmio Eu não sei Olha o meu, mano Passa por todo mundo, esse maluco É É Vamos ver depois o nome dele São Paulo só me dá desgosto São Paulo e Inter, mano Foi só o começo ali dos anos 2000 E já era E já era Fiquei ter chutado Não deu nada Não deu nada Eu achei falta É bonito, esse foi bonito Eu fiz o gol desde o momento Pra tirar Esse foi pra ti, Jessiel Na faca pra que, João? Peraí, Nath Eu sou o Grêmio, Douglas Peraí, Nath Que eu vou fazer mais Até 10 ganhos Chorou em 2006, ô Michael Mas tu não achou assim Pô, o Inter mereceu Jogou pra caralho Os dois jogos O Inter jogou pra caralho Mereceu 2006 o Inter mereceu 2010 foi meio meio Mas 2006 era pra segunda Jogou pra caralho Ah, dá pra fazer daí, véi Se tiver um batedor forte Nossa, aí, ó Tem os outros Tem o Jobson ali Olha o Jobson Nossa Sanches Quem diabos é Sanches? Olha o meu jogador Tudo baixinho, ó É Ele realmente bateu todo errado Nossa, tu vê A diferença, né, cara? A diferença, mano Pega tudo Pega mulher Carro Casa Trabalha a bola Agora vai ficar no mano Tá, merda É os guri do Grêmio Cupincha Eu não sou gremiço Eu não vou decepcionar Não Não vou decepcionar o GCL Falei Diego Souza é matador, mano Esse Diego Souza aí Ô, mano Mas o Diego Souza é matador Sempre foi, cara Sempre foi Com certeza Justiça no placar Isso é castigo merecido Quase que ele fez Olha o Junior Caiu Ah, maluco Goleirão É tua, goleirão Porra Olha o Carro Fica Essa bola, velho Ali, ó Zerado o bagulho Tá zerado, GCL Segura na mão de Deus E vai Olha o goleiro Vai lá, Nath Quanto acho que vai dar Ô, o Santos ali Que é o Junior Lá do El Patroias Criança Tá foda, brother É, não tá parelho, né Os dois que eu chutei a gol Foi gol Vai dar 5x3 pro Santos Vamos ver Porque o Matheus tá rosa Não é o Matheus tá rosa Do Tavioto, velho Pelo meio, tá com risco lá Tem que ser pelos lados É um show Esporte interativo pra você Ó, o cara deveria Tirei até mais Já vou pular Ah, mano Rateei Rateei, parça Ó, aí Ele tá rosa E eu tô cinza Só o Jonas Jones tá chapado E você vai experimentar também A sua vida em família E com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade Nas drogas Aí você sai na frente do teu irmão Ele vai vir o jogo Você vai revira pra cima dele E o outro vem aquele cunhado Te visitar no final de semana Pênalti Isso aí é pênalti, né não? Mas eu tô pênalti Acho que não foi pênalti Foi O Ciel Vou botar todo mundo lá na frente do gol Aí eu fiz gol Ué, mas não é possível Que eu vou ganhar com crime Ai, velho Parece Júnior Não é muito Ai, velho Meu Deus do céu Eu gosto quando fica putinho assim Eu gosto quando fica putinho Daí dá tudo errado Olha ali, ó Tá até rindo, gente Ó, Matosso Ah, mano Passei lá Até assim Hã? E lembrou bem no começo do jogo Mas agora com a careca Agora eu lembrei dele Lembrou, né? Lembrou Ô, Gilzão Passamos de 15 minutos Na segunda etapa Próximo domingo O Esporte Interativo Passa dois grandes jogos Da quinta rodada Quatro da tarde Tem Santa Cruz e Maria Fica direta por uma vaga E às sete da noite Tem Ceará e treze Vamos mostrar essa rodada Dupla na tela Do Esporte Interativo Dois grandes jogos No próximo domingo E o corte da zaga Vai começar tudo Aqui atrás Quem é Nicolas? Não vale chorar Maicon Martins Muito obrigado Tá ao vivo? Não Obrigado, Maicon Valeu pelas 25 estrelinhas Tamo junto, mano Trabalha a bola Vamos jogar Achei E interessante O jogo é lá e cara Os dois times Estão se revezando Bastante no domínio Territorial da partida Ah, goleiro Ah, mas meu cunhado Meu cunhado meu Não joga o meu Playstation Não Ah, não joga? Não Nem por um caramba Aqui não Pô, meu atacante Já fez três gols Ô Douglas Tá maluco? O que que tu cortou, Janus? O jogo controla as ações Mas tá muito mal Nessa aproximação Nesse passe Que gera a finalização Ou na matada Pronto da finalização Pra finalizar correto Ah, pede não Deixa que eu te devolvo Tá desculpando Tá feio esse jogo Sensacional A chance agora Você que tava no bloquinho Você que tava Apagando seus pés aí Do Instagram Depois da madrugada Você que tava Pode construir Pró-mirir Você É, só É, só É, só É, só Você que tava Tá dando uma Penteada aí Tá chegando agora Se o bebê não digite Isso, Bruna É É diferente, cara Tu jogar com os caras lá Marombadão lá Trabalha a bola Ah, da onde? Tá impedindo O cara conhece Que ouve falar Eita, não conhece Não conhece os jogador Não, também não Não, cara Tipo, claro Mas não sei a nota Dos caras aqui E se ter o E7 É o melhor deles Rapaz, tem que ter o E7 Rapaz, ultimamente Eu tenho passado Mais tempo Do computador Vendo o E3 Faz o menos Do que vendo Televisão Caramba O E3 O E3 Te dá essa possibilidade Então você no computador mesmo Já vê Toda Aliás, tu vai mandar agora Porra, não Agora nós vamos com o time clássico Eu não gosto de jogar com o Grimm Joguei porque o GCL mandou ali Vamos com o time clássico Vamos clássico Vamos clássico Qual o time clássico aí, moçada? WTS Claro que é É equilibrado o jogo Arsenal clássico Será que é foda? Vamos fazer um Arsenal e Chelsea Clássico Bugou de novo? Boa jogo Tá, vamos fazer o seguinte Vamos Arsenal e Chelsea Sim Vamos lá, Boca No coitado Vamos fazer o capaquinho Sim Eu dei uma analisada O que é o canal? O que é o canal? O que é o canal? O canal? O canal? Sabendo os jogadores que eu tenho Peraí Vai Peraí que não deu Peraí, Matheus Peraí, segura Agora sim Não sei por que que tá crashando esse emulador Clássicos, né? É, vamos nos clássicos Eu vou ir com o Arsenal E tu vai com o Chelsea Clássico, pode ser? Quem tá ganhando, ele ganhou duas Duas ou três? Três, né? E eu ganhei uma Faz cruzeiro, por favor, 50 É Cruzeiros, europeus, não Aí, aham Bota azul Tá, põe e pega Eeeh, rapaz Eeeh, rapaz Clássicos da MPB? Hã? Hã? Quando roubou ali Não quis dar de volta Pede pra ele Garanta que vai rolar assim Te aconselho a usar Cavão de cria Mas por que que tu não usa, então? Tem que aconselhar ali Ah, o que tu usa? Vai lá, bota lá Núlio Batista Nossa, lembra do Batista Henry Osil Fábregas Vieira Caramba Lehmann Goleiro, vamos ver Simo é melhor que ele, cara Não, eu vou botar o Lehmann Que isso? O GCL, obrigado, mano Ô, louco Quando mais 25 Porque eu ganhei Ô, louco, mano Obrigado, GCL Tamo junto, irmão Não, não é que eu perdi Eu quis perder Irmão, obrigado, GCL Tamo junto, cara Ô, louco Muito obrigado, brother Brabo demais Brabo demais Até me perdi nas contas Quando tu já mandou, GCL O Zik Ah, meu time é esse aqui mesmo Anel, cara Só tem atacante, meu time, cara É, tá feito meu time Só, pô Tá, vou deixar meu time do jeito que tá Foda-se, bora Manda pra mim também, GCL 22 centímetros Que isso, Jonas? Do nada Tá, só tem que fazer aqui, ó Câmera larga Galera, deixa o like aí pra fortalecer, viu, gente Por favor É, agora É diferente o bagulho, né Ó Cá no lado É A frente Sabia que eu ia fazer isso ali Não, é muito perto Ozil, Bergão Tô melhor Fábregas também Vai ter essa vez Vai rolar Vai rolar o sonho Fábregas também Faz, faz o primeiro Tá, vai Faz o primeiro Pra atiçar Faz O Mat, quanto dele Quanto 10 ganha Saiu da dele O que, ô Mat Saiu Como assim Saiu Chefe Tchenko, cara Ô, louco Chefe Tchenko Jogou melhor Aonde? No, no, no No Ars Eita No Ars Não, não, não No Ó Jogou melhor No, no Chelsea Expulsou Toma Ah, véi Ah, mano Negócio automático Aqui é foda Lateral direito Vou tirar Ah, eu não vou mais Fácar, Nath Para com isso Tá, o Jô, não? Aqui eu perdi um Eu vou botar Eu vou fazer o seguinte Informação Dar posição Vou botar um desses Meio Vou tirar qual Mais fraquinho Acho que é o Gilberto Silva Deixar só um Tá, cara Que mesmo assim É isso É espaço Calma Claro que vai ficar Espaço, né? São Deus Bota um lateral Ashley Cool Tá Ashley Ashley Aí eu vou ter que Ajeitar aqui Cadê aqui o meu Queira Vou botar ele Chamou ele Nossa, vai ficar Tudo desarrumado Ah, mano Nada a ver Esse bagulho Desse pênalti Ah, mas Sabe que ia rolar O gol Time do Arsenal Cara Esses times No começo dos anos 2000 Era muito foda Hoje é 3, 4 times Assim no máximo Pode ir Que são foda Tá ligado Lá era assim Uns 10 times Que era tudo foda Tá ligado Mas eu fui em cima O goleiro Só que ele não pegou Eu acho Eu botei pra ele pra cima O goleiro foi Com a mão curta Tá ligado Agora? Campeão invicto Da Premier Em 2004 Era um puta timão Mano Fala que Nossa, mano Nem lembrava dele O Robin Eu nem sabia Que já jogou No time John Terry Outro comedor de casada John Terry É outro comedor de casada Ah, goleiro Nossa, o goleiro Saiu demais O Maquilele Nesse Chelsea Não sei Acho que ele tá O Maquilele Aqui tá no Real Madrid, né? Quer ver? É o matador? Aí o matador do Brasil Quer ver? Tá rapidinho Como é É Quem? Matador Quem? Quem? Drogba? Drogba é foda Drogba ainda tá jogando No Corinthians ou não? Drogba Drogba Olha, tá abrindo Toma Guler pegou, mano Putz Caralho, velho Ô, mano Aí foi uma sucessão De lance De sorte Tá ligado? Se bem que ali Não ia ser gol Aham E agora? Ô, esse Peter Tchek era muito desgraçado Né? A Ashley Coe tem nos dois times A Ashley Cadê o Leon? O Leon Coe Nossa Mano Ah, velho Olha o gol Nerd Que fifa é esse? Isso aqui é o bombapete Ô, João João das neves Jon Snow Tá ali, tá ali, tá ligado Tocou pro cara Acho que ali Hoje, esse ano não vai não Fica aí, tchê Mano, valeu pela força aí nos piques Viu, velho Obrigado, velho Brabo demais Obrigado, viu Fala o Leon Kennedy Salve Ó o Robin, mano Só cortar Chute de zagueiro Dois eras Ô, mano Tamo junto Lembrando que eu tô com um A menos, tá, Matheus? Sim O jogador meu foi expul Tem espaço aí, mano Principalmente no meio de campo Eu tive que tirar um do meio de campo Ui Ah, não era pra dizer Fala aqui Fala aqui Gol de bicicleta Tá de sacanagem, né? Pra apontar o céu Já vai, não Fica aí, tchê Sim Nossa Olha o domínio do cara, mano Meu Deus Gosto muito do PES 18, Play 4 Eu gosto muito do PES 13, cara Achei ele muito foda 2016 também falaram que uma vez que era Nossa Era muito bom Mas eu nunca joguei o 2016 Já jogou? Ó O 16 PES PES PES? Negão é matador, mano É isso Só no Quem é melhor dos dois, ele? É não Falando, mas tu não tá lendo Que Deus Ah Cara Nunca jogou FIFA? Eu já joguei, mas Eu jogava mais PES Primeiro tempo, eu acho, né? Acabou Acabou Comprei o juízo Comprei o juízo Não, mas é o primeiro tempo aí Vai rapidão lá Mano, o Matheus tem problema, mano Eu tenho Comprei o juízo Comprei o juízo Vai acabar mesmo Matheus vai soltar o mijão Se pesquisar Se quiser jogar Se quiser jogar FIFA Qualquer hora Eu tenho uma conta parada Aqui com FIFA 22 Mas de repente Bah, mano Agora que eu vi que eu tava sem som Curizada Eu tava sem som no futebol Esse tempo todo Vocês não me avisaram Desde que eu comecei Essa partida Primeiro tempo tá show, hein? Tô ganhando Tô com uma menos Matheus vai soltar um barrão Agora acho que foi cagar Deixa eu ver aqui uma coisa Posição Eu vi errar Volante Beleza Fábricas meio atacante Eu usi meio atacante Fábricas Eu nunca fui muito fã dele, cara Esse tem alguém melhor que ele Batista Lembro que esse Júlio Batista Jogava pra caralho Na seleção, né? Lembra do Júlio Batista? Julio Tá se bergando Melhor, Nádia Melhor que o Van Persie De 10 eu ganho 3, mano Quando ganho Olha que o garim que o Matheus fez no Andy Que carinho Fez carinho Na giromba Tu não faz um carinho desse Esse bergão eu não tô gostando Expulsa também Expulsa também? Bah, daí Não, não, não É muito perto 20 e poucos metros É muito perto Acho que 29 Mais ou menos É de boa O Wallach Talvez Ou o Lampard Os dois são foda Acho que o Lampard é melhor Bota aqui Talvez Aqui, ó Aí, ó Acho que aí é o lugar É muito forte Passou do meio Já vai nessa, João? Mãe tá cedo Ficamos um pouco aí, véi Vai ficar apenas o tiro de meta Tô pra te dizer que tão dando muito mole, viu? Olha E viu pro lado que eu ia ir, né? Eu tô Previu Aí é o lugar Não, mas Só tem um baixinho Tem um negrão Ainda meio que não vai deixar passar Pode colocar qualquer um Não Ela na frente pinta atrás Que porra é essa? Beleza, João Tamo junto, mano Passou gel no cabelo Passou gel no cabelo Sabe muito, né? Sabe muito Moeou o cabelo? Ah Passou sebo Sebo de tico sujo Aí vai expulsar outro juiz Olha o nariz do juiz É preto O que é isso? Falta tá marcada Já tem jogador ali no meio sentido Eu vi o juiz com o nariz preto Doido Vai pintar Vai pintar Ítmano de Galvão O que que ele Prô Dê um assínuo Que era o Galvão, hein? Aliás, um abraço pro Chico Mais uma vez Escreveu na coluna Maravilhosa Então Logo Deu passar Mano, tu sabe muito a jogada que eu vou fazer É muito forte Olha o Galas Se fazer mais uma vez Daí, Mikael Dá uns 15 minutos de gancho pra ele Volta a bola pra curvar Como é que volta a bola pra curvar, Pedro? Não sei Eu tô jogando o futebol de play 2 A 3, a 3 Eu tô com a menos Comprou o juiz ladrão Olha o goleiro Fica no gol, mano Se ele fizer, pode dar banho, Mikael Já avisei ele de tarde pra parar Nossa, mas da onde? Aí não foi falta, né? Aí é o lugar, Matos Aí é o lugar Se tu bater certinho, é gol Aí eu acho que é muito pro lado Eu achei que tinha sido muito pra fora Mas não foi Não, mano Ele fez tudo certo É, mas É o goleiro saiu bem fechando Deixa eu ver 30 minutos Nesse segundo tempo Ah, mano Ah, passou, véi Nossa, jurei que era gol Jurei que era gol Tá foda essas faltas, hein? A última live a gente fez um gol de falta Cada um em uma partida, mano Tô muito foda Ah, já pensou se tem entrega ali? Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation, não Ah, não joga? Não, nem por um caramba E o que? Eu? Não sei Ah, não Eu tô aqui pra aparecer nós dois na Fiscana Ah, nossa, mano Ele deu tudo pra ti nesse jogo Bota um canhoto, hein, né? Bota um canhoto, cara É só bater onde tá a bola Tu bota um canhoto aí É caixa, mano Bota um canhoto, Matheus É bom Sei lá, dá uma olhada aí, cara Aqui, ó Aqui é a direita Ou esquerda Aí, ó Talvez Homem, né? Valeu, valeu Aí, ó Aí, não Não, aí Aí, ó É o lugar Pra acertar a força Muito forte, ó Que grande jogo, hein? Pois é, João Então segura teu amigo aí De cobertura é fácil Nem nada, cara Tá louco? Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Lançamento na frente Jogada é boa Ah, se eu toco antes era a gole Agora é o contra-ataque, ó Capaz que não vai dar falta, mano Ele te deu tudo as faltas Aí é o lugar É, pode ser Fala que é o Lampard Ele foi quase um pênalti Vamos tentar, Rafael Vamos tentar, mano Ah, tentei driblar o goleiro, velho Tentei driblar o goleiro Devia ter escutado Se eu escutasse era gol Não, eu não mereço Essa vitória se vier Não mereço Mano, o juiz roubou o que pode Esse jogo O Matheus comprou o juiz Não é possível Não sei Mano Digo sempre Difícil Ô, cara, não Vai dizer Esse jogo O juiz fez o que pode Pra te dar uma vitória Trás a do Spartan 2022, né Mas tem uns times Os times antigos Regais de Play 2 atualizados De graça? Não sei Não sei de graça, hein, mano Ah, já entreguei Olha Pediu, recebeu Passou a bola Deu certo Agora deu Agora lembra Pra absolutamente ninguém E aí E aí Drogba Quase passou Meteu o pé na bola Ali na marcação Pegou mal Pegou É fome, né Quero errar Vieira Eu sempre chamei de Vieira Tainé Bota o Van Persie Pior que deu vontade De botar o Van Persie Ah, mano Ele não fez o cortar-luz Era pra fazer o cortar-luz São duas equipes Que tão comemorando Esse empate aí Pano, agora Peraí Que eu vou botar Cadê o Van Persie Ai, ô O Betão Na bola parada Quem sabe Mesmo no Play 2 É de graça Mas no Bombapete Tem um site Simplesmente verde Nossa Nossa, mano Pegou na trave Pegou na trave, né Caralho Pediu, recebeu Ah, velho Não, muito bom Vamos olhando Se tiver E a gente faixa Pra próxima semana A gente vai jogar Aquele jogo Do Simpsons Do Play 2 Depende Qual deles O de carro Ou de fase Fábio Apareceu Boa noite Boa noite Boa noite Mas nem falou meu nome Vai E o que foi Passa Passa Manito De repente Até vai 4, 5, 6 Gostou dessa primeira etapa Vitor Sérgio Gostei da primeira etapa Um jogo muito movimentado Um jogo Uma batalha Um jogo de xadrez Cara, ele não tocou de primeira Mano E você pode apimentar também a sua vida em família E com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família 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 Olha o teu filhinho Não tá frio Olha, mano Passa Fez bem o corte Vou botar 2 Carrega a bola aqui pela esquerda Vem o chute Merda de tempo Não, os caras vão tentando de chutar Vitor Sérgio Então, é um pouco daquilo que a gente falava O Chico Ele não tem essa Ele que tá jogando fora de casa Tem que tá retraído Não, vai pra cima Esse canteio, hein Esse canteio Vampyrce é o quê? Destro ou canhoto? O André Piccoli Ele bota aqui Não sei, cara Não sei, cara Não sei, cara Não sei, cara Tudo letra maiúscula Por favor, leia o meu comentário Só que depois ele manda uma pergunta Pega ele, ó Merda Então eu não vou ler Eu vou ganhar esse jogo Eu vou ganhar esse jogo Eu tô merecendo ganhar Porque eu tô com um a menos Desde o começo do jogo, né? Carrega Sabe muito, né? Sabe muito Você assim Aí os juízes não marcam a nova política Quantas eu te ganhei, tu? Quantas? Eu? Quantas? Vai só, né? Drama da hora Da hora do nada Cara, eu nem vi O jogo mais increditado Poxa Se acabar no jogo, cara Eu tô falando Dele, né? Vieira, ó Cagado, mano Cagadaço Eu não precisei nem chutar Só a bola pegou ali Grama da hora, hein, Gabriel Grama da hora Era boa no último momento Chega ninguém pra dar uma força Foda, foi foda Foi foda a partida, não foi? Tá certo Porque eu ganhei com um a menos, né? Deixa que eu pego lá mais um cartilho Vamos ao outro time Eu quero agora jogar com o Real Madrid Agora Não, eu vou com aqui, ó Milan quase Vai que a gente tem de Milan É mesmo que eu vá com a Inter A torcida vem junto com o time, ó É um time que cria muita jogada Não é à toa que vem de várias goleadas aí Bom, vamos ver a lista da seleção de Camarões É, porque ele é um camisaderno meio lento, né? Aquele jogador É da frente ao Etor Seleção de Camarões é ali o Etor É da seleção de Camarões Deixa eu ver a seleção de Alman Bota aí Galera, enquanto a gente vai começando aqui Faz o seguinte Clica na estrelinha aí do lado onde vocês comentam, tá? E confere as estrelas grátis, tá? Pode ter 75 de graça Confere aí que ajuda muito Pelo menos mil estrelinhas A gente tinha que bater hoje Aqui é Matheus Ah, te fala ali Falou Ajeitei teu time que tu demora mais que eu Demora mais que eu sim Eu já preciso de um cara aqui Posta curta Botar o maldito Com certeza Serginho Costa curta Cacá Os caras são tudo melhor que ele Tinho, Chevi, Tchenko Eu não... Ah, não sou muito fã desse Ronaldo aqui, cara Botar o Ibramovic, né, mano? Chute é gol Meu time é esse aqui Fala, Silvano de Mato Grosso Seja muito bem-vindo, mano Tudo bem? Tá vendo um... Tô vendo a live jogando um FIFA Tu gosta... Ah, tu joga FIFA, né? Esse do Maris, na minha época Nossa, mano Minha live tá lá atrás E tu é o bala Ô, Rodrigo E aí, Rodrigo? Vem Rodrigo conhece O Esporte Interativo Obrigado a você de todo o Brasil Acompanhando o Esporte Interativo Você que sintoniza A TV Esporte Interativo Você que nos acompanha Dos celulares de todo o Brasil Acompanhando, navegando No portal do Esporte Interativo Não colocou roupinha azul Vamos lá Quem é que você está Sem brisada Milan Ou Inter de Milão O meu colorado Eu já vi ganhado Do Milan E da Inter de Milão Dois jogos Nossa, mano Encheu o P, cara Meu Deus É muito foda, né? Aí é foda Quando, tipo Não é coisa do cara Que só dá um toquinho, né? Esse não é o Verão O Verão Aquele, né? Você vai apimentar Também a sua vida Em família E com o Playstation 3 Porque aí vai criar De varidade Na sua família É Ele é meio campo, Matheus Era cobertura Pai, não vai Nem por um caramba Ah, tu mandou ele No WhatsApp O Micael Depois eu dou uma olhada Então semana que vem Nós joguemos ele Ó o Vieira, mano É o mesmo, né? Ui, cara É o Dida, né, mano? Com esse bombapete, mano Como é que eu vou te falar? É o de agosto Salve, Samuel Gabriel Tudo bem? Tô de boa, cara Então tá bem? Agora sim Tem que fazer Ainda mais Essa bola rodar Com calma Pra não ficar errando O passe de gober Atenção Ah, mas Azulzai Ah, mas tu botou o Verão De lateral O Verão é aquele Que era da Do Estudiantes? Acho que não, né? Calma, Idai Ele não é de posição de origem, né? Ele vai jogar pior Ele vai errar Na teoria Eu acho que era pra ser assim Mas por enquanto Tá de boa Olha o Dida, mano Que isso, Dida Beleza, ô Mikael Obrigado, mano Obrigado, irmão Vou baixar assim Vou pra próxima live, né? Tem volume Controla as ações Mas tá muito mal Nessa aproximação Nesse passe Que gera a finalização Sabia que ia lá pra cima, né? Antes da finalização Pra finalizar correto Passou a bola Deu certo Toca rápido, mano Nossa, eu peguei pra ele tocar de primeiro Protege bem na bola Vamos botar a bola no chão aí, gente Vamos Bota ela no chão Joga Trata ela bem Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Eita Esqueceu os avanços E deu certo Ele no bagulho Chuta, mete Ih, temia Ó que carregado Que deu certo Quase Meteu um gol Pra Vou pra Dentro E contra Olha ali O baixinho Olha ali O baixinho Mano Não, não Não faço É muito perto Se fosse um pouquinho mais longe Era em cima do baixinho Mas se fosse um pouquinho mais longe Romário Eu dei um último toque Acho que se eu não desse Que o último toque era gol Romário Mas olha aí Javier Zanetti Cara Você que tava no bloquinho Ó o Ibra Ibra Cadabra Mano Esses dias Eles tão fazendo jogos Assim Pega Tipo Assim Esse time Tá ligado Eles pegam Os melhores jogadores Que tão vivos Assim De todos os tempos Do time Que fazem Um jogo De exibição Tá ligado Não sei se chegou a ver E tipo Esse Luiz Figo Até hoje Joga pra caralho Tá ligado E tipo Só jogo de lenda Tá ligado É muito legal E assim O estádio chega Parece assim E os cara Não pega pra capar Vai lendo Tá ligado É muito legal É muito legal Não sei se vocês já viram Gurizada Eles tão fazendo Esse tipo de jogo De exibição E tal E os caras botam Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Barcelona Clássico Contra Real Madrid Clássico É muito foda É muito foda Nossa mano Nossa velho É Ezequiel Aqui tem futebol Pode ser Eu sou gaúcho Falando de beleza Um salve pra Sil Salve Cassidy Chegando pra baixo Na hora de cobrar Eu fiz mano Mas não adiantou Não eu botei pra cima Em triângulo Tá ligado Que falam que dá certo Nossa cagada Pode fazer falta Se gol Só tô te avisando Vai Isso Diego Tu viu mano É muito foda Cara Tu vê os caras Fudidos assim Jogando E o Luiz Figo O Luiz Figo Fígado Luiz Fígado Luiz Figo Cara Jogando pra caralho Meu Deus do céu Nossa mano Eu perdi pra ele tocar A bola pra trás É não é a dele né Salve Romário Tudo bem Ronaldo Riga muito com o Corinthians Ele é o meu 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 Meu cunhado Meu não joga Meu Playstation Ah não joga Nem por um caramba Aqui não Cidadão Aqui não Ah Madeiraz Eu vou te dar Uma cabeçada No peito Vai a cabeçada No peito Ah tá impedido Sabia Era simetriângulo Era chute forte Pra baixo e x Ele deixa eu ter colocado Ah pode crer Jogando pra colocar o time Eu tô com o Mina Ele tá com o Sempre na bola Para da expectativa De gol Pra absolutamente Ninguém Ah Tocar no triângulo É horrível Nesse futebol Olha 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 o Nelson E aí Nelson Como é que tu tá mano Vamos jogar lá no Atlético amanhã ou não O William tá jogando Com nós O Zico O Zico é o Nelson O Zico Tudo bem Nelson Quando é que vai chegar aí Pra não jogar futebol Junto Nelson Pra não jogar futebol De verdade Quando era menorzinho Se quiser chegar Até Nelson Pô o Matheus Pegou um aqui Desprevenido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí não tem né Cestou Michel Cestou papai Nossa Nossa véi Nossa Quase aceitou Tempo tá curto Mas vamos sim É só marcar É só marcar 1, 2, 3 Neymar Sulista É o Matheus Nossa véi Goleiro Na pequena área Sempre tem que ser Do goleiro né Cadê a geladinha Uuuu É o Nelson Machado É o Zicão Tamo junto Nelson O Lelo Também vai jogar Amanhã com nós Eu acho Cara Sim Agora vai ficar No mano Vai ficar no mano Cestou Ficar até tarde Nessa lá E só bora Pai O Pirlo Com 20 anos Encheu o caneco Já tá aqui Ó Ô Silvânio Não sei se tu percebeu Mas não é live De política Irmão É live De futebol Se quiser falar De política Vai achar os parentes Irmão É Ah mano Como são chatos Dá um cu Pro Lula E pro Bolsonaro Mas mano Vem falar de política Vai na minha live Todo respeito Mas vai Tomando cu Porra mano Chega do nada Vai Volta lá Domingo Tá ligado Aí deu Não enche Saco Nas lá Mano Nossa senhora Os malucos só falta Dar o cu Pro Bolsonaro Pro Lula E dão Se puder Se dava Agora vai ficar Vai ficar no mano Vai ficar no mano Ah Ele foi pra trás Da zaga Eu vou buscar aí Matheus Tem volume Controla as ações Mas tá muito mal Nessa aproximação Nesse passo Ó Ele Gera finalização É É Michel É foda É a camisa do Inter Do RS Eu sou o Inter Eu sou o Inter do RS Eu sou o Inter do RS Ah mano O goleiro aceitou Nem foi tão forte Deve ser algum tipo de bug Porque não foi tão longe Cara Os goleiros percolam Muito mais difícil Tá ligado Olha o anúncio Adoramos Merda Passou a bola Deu certo Tem espaço pra trabalhar Pediu Recebeu A chance agora Nossa Quase aceitou Quase meteu um golaço Parece que ela tá dormindo Tá com a cara Eu acho Diretor da linha de fundo Agora vai ficar no mano Vai ficar no mano Hoje eu tava vendo um jogo Nossa Por que ele tocou pra trás Cara Eu tava vendo os lances De um jogo Do Do O Manchester United Contra O Milan E aí O Milan tinha Ah E aí o Milan tinha O Ronaldinho Gaúcho Tinha o Alexandre Pato E tal E aí Foi um gol Foi um jogo Que o O Ronaldinho Desmanchou E tal Só que daí E aí o O United Ganhou Com dois gols de cabeça Do Rooney E daí Um dos gols do Milan Cara Foi de letra do Seedorf Tá louco Os caras jogavam demais Difícil O de letra do cara Matá louco Ah Rachei Rachei Amanhã tem jogão O que que tem jogo De jogo amanhã Faltou do Ibra né Não faltou mais Pau no cu Caralho Caralho Porra Micael É isso aí Ó CR7 se aposenta Ano que vem Eu acho que tá na hora Mano Eu acho que já era Tá na hora Do CR7 se aposentar Tá na hora Desde quando deixa Eu acho que tá na hora Tu acha que tá na hora Eu acho que tá na hora Eu acho que tá na hora É de fazer mais sim É de fazer mais sim Não é Ele não é melhor Que qualquer atacante Aqui no Brasil Não é mais Lógico Bem falado mesmo O Messi Eu não sei se ele tá Mais bem embarcado Porque o time É muito melhor Ou tipo Não mas o PSG É melhor O PSG É muito melhor Que o Manchester United Cara Tem nem comparação Matheus Eu acho que o PSG Com certeza É um jogo bom Vai então Um jogo sensacional Nem falam Deve se aposentar No Juventude Eu quis dizer No Ronaldo No Juventude Foda-se Nessa aproximação Nesse passe Que gera a finalização Na matada Podia vir pro Inter Cara Acho que ele seria Um bom reserva Pro Alemão Eu quis dizer No Ronaldo Poderia ser Um bom reserva Pro Alemão A coisa É já Não é É já É até que Pra cá O que é isso A melhor CRC É de se aposentar Pra não virar Um Daniel Alves Exato Daniel Alves Jogava pra caralho Hoje é um câncer Tá ligado Chega Daniel Alves Vai se aposentar E o Inter Queria contratar Aquela tranqueira Ano passado Se bem que o Inter Assim faz Tipo Faz de 10 anos Que os laterais São um câncer Tá ligado Vamos Real e Barcelona É clássico Vai com o Grêmio Grenal clássico Então Pode ser Ah eles querem Vamos Grenal clássico Por isado Eu vou com o Inter clássico É E Vamos lá Clássico Eu vou com o Colorado Tem vários Chame clássico Foda Bugou de novo O jogo Simulador Tá cagado E aí pessoal Quando Vocês acham Que vai rolar Quando Dá pra ver Muito pra cá Que tu tá Beldinho Cara Se já Beldinho Já tava Tava Agarrando Tão as pernas Já Tava podre É Tô Neymar vai se aposentar No que vem Não sei Pregunto pra ele Então Tô podre Eu te ganhei de 5 a 1 Tô podre Tá podre Mas tu acha que não Tô Beldinho Ah Tu tá me tirando Acabou de acordo Eu te ganhei com 1 a menos Eu te ganhei com 1 a menos 5 contra 1 Tu faz todo dia É Esse rapaz Esse irmão nerd É mano Olha a música Que tá tocando Que eu não posso deixar Não posso deixar Só tirar aqui Pior que essa música É boa Tem que deixar zerado Isso é uma merda Que é legal a música É Eu não sei o que Que esse cursor GL Não faço ideia Mas a gente bota Assim desde sempre Então vai sim Tá Vamos clássico Ah é Inter clássico E grêmio clássico Pergunta aí Pra ver o que que vai rolar Eu acho que o primeiro Que vai falar O Mikael ali Desafio pra ver Fala daqui Então fala aqui Eu vou com o meu colorado Quanto que vai rolar Inter clássico Eu com o grêmio Colorado Vai aí logo Tá saindo todo mundo Da live Tem que ser dinâmico Bagulho Mano Pra live Tem que ser dinâmico Vai Matheus Pra não demorar Entra Qual o grêmio São os clássicos Vai nesse aqui Não sei Só vai trocando O rio O brasileiro é um clássico Cole qualquer um Que tu queira Tem só time Foda hein Muito obrigado Galera que tá seguindo A página Sejam bem vindos Dá 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 Muitos boas-vindas A todos Que tem Muitos boas-vindas Tchau Boas-vindas Muito boas-vindas Mas é assim que tem que ser Se você falar Tudo correto a mim E aí Sim Fica chato Fica chato Que tem Eu nem lembro mais Ah vai lá Arruma teu time Bota teu time foda Que era o grêmio Bate até a Ronaldinho Nesse grêmio Cara Puta que pariu É Pior que é O Fabiano Nossa Não é o Fabiano É o Fabiano Fabiano Weller Índio Gamarra Ceará Mano Cara jogava muito Yarley Nossa Que jogava esse Yarley Esse Yarley O Yarley Virou ídolo Até no Boca Juniors Cara A gente tem uma noção Que maluco jogava O Yarley Se aposentou Faz uns 30 anos Oscar Mano Não sei se o Oscar Não volta Para mim Tunga Rubens Cardoso Na lateral esquerda É o que tem Mas o Jardel Jogava pra caralho Fazia gol pra caralho Era um cheirador da porra Mas fazia gol pra caralho Edinho Wellington Monteiro Edinho Já não fizeram Edinho melhor que o Du Tinga Alex Nossa Alex bomba O único jogo Que eu fui assistir Do Inter Lá no estádio No Beira Rio Foi Um jogo do Inter Contra o Boca Juniors Eu lembro que eu tinha uns 12 anos Eu não dormi Meu sonho era ver um jogo Porque eu era muito fanático Quando era criança Aí Tem um barbeador Um barbeiro aqui da cidade E tal Tipo A minha mãe Trabalhava na casa dele Minha mãe é diarista E tal E aí Ela falava que Tipo Eu era muito 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 E aí Eu lembro que assim Eu já tava nervoso Eu já tava nervoso Que o Inter Jogar contra o Boca Juniors Foi nas Quartas de final Eu acho Da Da Sul-Americano De 2009 2009 E aí Eu Foi um jogo Que eu fui lá E o Alex Fez dois gols De fora da área Foi Nossa mano Eu lembro Eu lembro que eu nem dormi Cara Eu nem dormi Que eu fiquei sabendo A mãe Cheguei assim Tava em casa E a mãe A mãe falou Andi Amanhã tu vai ver O jogo do Inter Entendeu Eu vou Ela não Tu vai ver No estádio Como assim Ela me explicou E o cara me levou Mano Mano Foi muito foda Foda Cara Eu dei uma choradinha De leves O Clemmer Era parendão Mano Jogo decisivo Ele tomava frango Mas jogo decisivo O Clemmer O que pariu Tem que ser quem Que está online O que pariu O que pariu O que pariu O Yarni se aposentou No Goiás Beijo mamãe Mais dois Até as roupinhas Clássicas Renner e Aplug Olha o Chaves Ló Renato Gaúcho Jogou pra caralho Mais que o Cristiano Ronaldo Segundo ele Tomando barco Eu chorei Eu chorei Pelo meio Tá com o relacionado Tem que ser pelos lados Caraca Jogo da velha Esporte Interativo Jogo da velha Esporte Interativo Você participa Do Vitor Sérgio Rodrigues O Ronaldinho Tá vendo o curto Será que rola um elástico Do Ronaldinho Dunga Nesse jogo Nossa Ele desmanchou O Dunga E o Dunga Jogava pra caralho O cara só era o capitão Do Tetra O Ronaldinho Desmanchou Do Paleta Jogada é boa Aí ó O Ronaldinho Que fez a falta Nenhum Nossa o Alex Mas o Alex É canhoto Que isso Jogo O Alex É canhoto Oh Pegou no travessão Caralho O Alex É canhoto Moçada Que triste Com a saída Do D'Alessandro Mano é um ciclo Que se fecha Né cara Nossa O Nilmar Jogava pra caralho Se não me engano O Nilmar Tava no momento Ano que vem Não vamos lá Olhar o jogo Pode ser Tu nunca foi olhar O jogo no estádio É bom goleiro Vamos ir ano que vem Olhar um jogo Vamos ir olhar Um Grenal Porque esse ano Já era Vamos olhar Um Grenal No Gauchão O que tu acha Na torcida mista Que daí a gente Leva a Karen Não Não Vai ser Tem um grande jogo Até o fim Aqui Pois é Essa poleira O cara saltava Já tem jogador ali No meio sentido Caminho Olha o cara O Alex Bate pra caralho Aqui É do meu Durnley Eu acho Ele É né É né Quase Segunda O Contra-ataque Fulminante Lançamento na frente Ah mano Eu toquei a bola Pô Maldinho Clássico Grenal Clássico mesmo né Fernandão Bata Alô Alô Foda demais Se vai é gol É gol O goleiro tava todo fora Vai ficar apenas O time de meta Ele é o Cheu Cheu Trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Olha o Ronaldinho Ah tu sabe que é o Ronaldinho E tu Te aproveita né Te aproveita que tu sabe que é o Ronaldinho Ele já me mandou uma foto Com o Whatsapp O que é o Whatsapp Fernandão Pera aí Fernandão Não vai encontrar aqui Ele já tá vendo Ele já tá vendo Ele já tá vendo Ele já tirou a foto Do celular Na tela né Aham Junta com o O que é o outro Isso Ele captura a câmera Já Formação Tá estranha Minha formação Não é justo Trocar treinador Quando o time perde Como assim mano Nossa Não vou trocar Fazer aqui Direito Não Tem que fazer Tem que fazer pra ganhar Um ano e meio Neumar Eu vou deixar o Neumar Em cima Pato Aqui Alex lá Tem que tá ali embaixo Alex Guarda o tio Enganhar Tá Com o Fabiano Foda demais Falcão mano Falcão tá aqui Quanto no geral das partidas Acho que eu ganhei umas duas só Foi lá Matheus Ganhei duas E ganhou o resto Não faço ideia Mas dele ganhou bem mais Aí você sai na frente Aí você sai na frente Do teu irmão Aí ele vai vir o jogo Você vai revira pra cima dele E outra Vem aquele cunhado Te visitar no final de semana Você adota Meu cunhado Ah velho Era pra ter tocado rápido Nem por um caramba Cara eu toquei pra cima Mano Nossa senhora Melhor que o Siano Ronaldo Melhor que o Siano Ronaldo Que tava Sim Eu achei que era muito perto Pra bater naquele lado É muito raro isso Ah certinho né São Paulo clássico Daí tu pega sei lá Flamengo clássico depois Pode ser? É São Paulo São Paulo e Flamengo clássico Depois então É mas Os caras foda? São Paulo Lógico que vai ser os caras Ali dos anos 2000 Tá ligado? Flamengo e o Siano É o cara Vê ali depois Eu corto na parte Daí Trabalha agora Tenta encontrar o espaço Quem é que chutou? Ronaldinho Nossa Nossa Mano Olha o passo Todo errado Que varola Somos fodas Do homem Do homem Caio Somos fodas Mas quase aceita É Aí pedi adeus Descâmpulos Ele está Preocupado com a estética Do homem O que? Estética Do jogo É equilibrado É equilibrado O jogo Digo sempre Difícil Muito bem Muito bem No jogo É por aqui Ô Jusão Estrela é pênalti É na minha Essa bola Olha Leandro Está aqui Pronto 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 agora Bora Cala a boca Vai 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 Rápido Olha o cara Do Clever Parece que leva um tiro Vamos lá Mas não terminou ainda o jogo Primeiro tempo É Vai lá Dá o bijão Mas ó Dei mais a gol Só que os torços E atrás Vamos ver aqui Ô Jusão Não esqueçam de seguir a página Viu É que nós aí Botar o Iarly No lugar do Pato Aqui Mauro Galvão Tá no lugar do Índio Hoje tá bebendo mais Com Opala Não Tamo de boa Tô com água na boca Aqui Vai o controle dele Tirou o Ronaldinho Tá vindo Senão eu ia fazer isso mesmo Tá vindo Deixa eu ver O goleiro no lugar Essa vai ser minha pior Vigarice Ah mas que demora Vamos lá Bora lá Muitas emoções Pra você O melhor futebol do mundo Rola a bola Vamos pros 45 minutos decisivos Pediu Recebeu Aham O Grêmio tá turbinado Tá na expectativa de gol Ui Ah Nossa Ficou que a perninha curta Mais ou menos Tem um nome né Demorou demais Tomou a bola dele Olha que começa Vai jogar a bola lá dentro Vem bola pro todo mundo Nossa senhora É melhor que o Cristiano Ronaldo mesmo É um time que na temporada Vem Mostrando mais estrutura Mais equilíbrio E com isso Acho que Se ganhasse o jogo Não seria nenhum absurdo É impedido Passou a bola O Nilmar pegando a bola aqui Eu lembro daquele golaço Que ele fez contra o Corinthians Aham Passou por todo mundo O que aconteceu com a sua tela Meu mano Tá travado aqui Facebook Bugado Luiz Dá um clique aí Que vai Bota Bota o Ronaldinho de novo Dá um clique aí Que vai voltar normal Irmão Informação Retranqueira Desgramada Mas dá pra fazer A própria informação né Ok Ah tá Foi pescando Que bugou Quer ver que vai voltar Ai Deu Voltou A bugada Fescando É É ele na bola Quase fez Joga a bola Pra linha Trabalho na pose sexy Eu tô sempre Na pose sexy Meu Deus Ah 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 Véi Merda Ah Aí já é Ah Gente Cara Tá bom Ó Já errei Um gol assim Hoje Nossa Véi Alô Lunes Fale Lunes Nessa Passe Que gera Finalização Na matada Pronto da finalização Pra finalizar Correto Aí consertou Bóém Limpou Bem Saiu Na categoria Ai, 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 ai Sabe muito, né? Sabe muito O lateral, hein? Não passa uma por ele A chance agora Ah, mano Toca em cima, brother Vem no desarme ali Vixe, assim que juiz Filho da puta Nossa, mano Aí é de cair as bolas do tipo Aí é foda Aí é foda Peraí A parte da tela Vai Ah, aí já é Nessa aproximação, nesse passe Que gera a finalização Ou na matada Antes da finalização Pra finalizar correto Pô, Fernando É tão fraco Sabe muito Ah, não tá vindo Cara de em cima Tava dando para o seu Jogou Jogou, jogou bem Jogou pra caralho Tinha azar Não, não foi o goleiro Foi a marcação Foi a marcação, mano Passou a bola Deu certo Agora Não tem link no chat Segurizada Não sei, Jôni Fora da área É a falta Esse dele Ah, tentei deixar impedido Não deu Ah Vai colher Ah Nossa Olha o toque dos caras Passou a bola Deu certo O Maio lento pra caralho Mas é um dos caras Mais rápido Que eu vi jogando Puta Meteu o pé na bola Ali na marcação Ah, Carol Vai tomar no teu cu, Carol Vai te fuder Dá banho Ô, Michael Dá banho Essa guria Próxima vez Vai postar Postando link Se postar link De novo Pode dar banho É o teu primeiro banho Golaço, hein Tá jogando bem Pode fazer até mais um Pode fazer mais, sim Viu? O que começa? Trabalho Hã? Trabalho Olha o que faz aqui Tá me apontado Suspentei por 15 minutos Não, pode dar ban Próxima vez Botou Bota o link Uma vez Com a Visa E bota de novo Pode dar ban, tá? Demi sempre foi melhor Que o Inter, viu? Qual que é o único Que tem mundial? É o único Vamos agora São Paulo Clássico Versus Flamengo Clássico Pode ser? Qual que é? São Paulo ou Flamengo? É o esporte interativo O portal do esporte interativo Não vai ser Eu gosto mais do São Paulo Pode ser? Eu vou pro São Paulo Não, olha aqui Tá vai, Flamengo Se eu tô ficando Enquanto eu só vou dar um mijão Quero ver bom no Oline Vai pegar qual? Que grande jogo, hein? Que grande jogo Amigos do Brasil Me ajudem aqui Eu sou só eu 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 Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu O Hernanes lá. Arruma teu time aí, negão. Só ajeitar, peraí. Não precisa ajeitar o time pra mim? Não precisa ajeitar o time, negão. Com amor. Com amor. Com amor. Aqui, meu time, não vou nem arrumar. Vai. Arruma teu time, então. Romário Bebeto, Ronaldinho, Zico, Petkovic, Andrade, Leonardo... Ali, ó, velho. Ronaldinho tá no Flamengo também? Vai, Junior. Hum, é meio... Esse é um mix online? Hã? Vamos pra Petkovic com aquele jogador Allan Jefferson? Não sei, mano. Preciso ajeitar. Preciso ajeitar pra ganhar de mim? Tá na humildade, né? Tá na humildade. Não, tu viu o jeito que ele tá assistindo. Não precisa ajeitar, mas ficou dois minutos ajeitando a Mike Leone. Cinco minutos de jogo. Vai virar o gol! Pegou o goleiro! Isso, Fabiano. Fabuloso. Aqui, neste exato, hein? Organiza o campo defensivo aqui. É agora! É agora! É agora! É agora! Pênalti. E a falta é perigosa. Aí... Aí, Kaká, Luiz Fabiano... Nossa! Ah, velho! Viu ter apertado o quadrado rapidão. Mineiro! O Leonardo é o que jogou no Milan, né? O tempo bom que eu tinha cabelo. 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 Juraxi Parque, essa época... Juraxi Parque é muito foda! Juraxi Parque! Juraxi Parque! É muito foda! Juraxi Parque! 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 Ah, mano, achei que ele ia perder Sim, fez um golaço, fala Não sei Será, Micael? De perto, né? De perto? Esse batido com 100 Ah, mano, mas é muito jogador foda, né? Bebeto, esse júnior também jogou pra caralho Mais um, então Vamos ver Ah, 96, 95, 96, 95 Mais um, então Ui, cara, quase foi Eu peço dois gols de fato, mesmo jogo Eu nunca fiz isso, eu acho Escuta daí que é gol Tá maluco Acho que foi Com a área Não dá a ver com ele Gol do Mengão Ah, é Mas meu gol valeu por dois, velho É, igual tem um Valeu por dois também Cortou porque Não, eu vou Cortando aquele teu gol lá Não dá ninguém pra dar uma força De grande lance É Do Rodinei Rodinei nem tá aqui, velho Ali Vai, né? Muito longe Tá cheio sem força Tá cheio sem força Eu sou um cara foda Eu não cheguei a ver o Raí jogar Deve ter jogado pra caralho Eu acho que ele é o maior ídolo de São Paulo, né? É o Raí? Não O Rogério Não é o Rogério Mas eu acho que o segundo seria o Raí, né? Esse time de São Paulo clássico é forte pra caralho O Bruxo tá na exclamação Na exclamação Na exclamação Tá Quem jogou? Ali o Mikael é torcedor do São Paulo Mikael O que era mais foda? Aí o Rogério Cini Ah, ele falou Rogério Cini É, né? É muito tempo de clube, né? Fez mais gol que o Raí, se não me dá Agora faz jeito Ele fez gol pra caralho Nossa, mano O cara ele agiu de perto, né? Ah, olha ali a cagada Tu achou que ia perder, né? Tu achou que ia perder, né? Nossa, ok Que grande jogo, hein? Que grande jogo Dominar a corda e a peça do uniforme Tem o Kowalski Tem sim, mano Nossa, olha o capulho desistindo do jogado Tome-me velocidade Ah, bom Se não me engano Esse daí jogou contra o Inter Lá no apertadores Fudeu Fudeu Aí não tem Tá difícil levar o Brasil O Brasil levar a taça Ou tá Peraí Tá Onde? Não sei É Ah, bom Não tomou no cuzão Tanto esse É Resistiu Não resistiu Que acabou tomando empate Se não tomar Virado Sempre na bola Para na expectativa de gol Cobrou rápido Lugana Eu lembro que o Lugana errou um gol feito no Inter em 2006 Nossa, mano Passou sozinho, cara Ele tava Até pouca coisa, né Ó, alto juizão Ó, alto juizão Duas vezes Vai arrumar Procura alguém de marcado Alguém livre Passou a bola Deu certo Fechete Mas deu bom, hein Agora vai ficar no bando aqui, hein Vai acabar Engraçado Olha, ó O rapaz Tá com uma TV Ali Ah, foi muito bom Esse não acaba, né, cara E agora o momento é de perigo, hein Ali ninguém cabeceou, mano É Olha, agora Lugana jogando bola Era bom de briga Mano A Brasil e a Alemanha depois Clássicos Eu não conheço Eu não conheço Nenhum jogador clássico Da Alemanha, cara Pode ser Pode ser Tá Tá aparelho Mas como que não vai ter aparelho? Como que não vai ter aparelho? Ó, tem o timão, cara É o Pet, 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 é o Pet Tem o Ronaldinho gaúcho, mano Tem o Zico, mano Nossa, mano Toca no cara certo, irmão Ó, tu tem o Bebeto Que faz gol e faz coisinha de nenenzinha Tentando de todo canto Fácil ser gol Não, meu irmão, mano Perdeu pro Cafuzinho, hein Cafunga, carequinha Eita porra, fudeu Devia ter chutado com o Leonardo, mano Ele tava preparado pra esquerda Pra esquerdinha Pão das Clássicas também deve ser forte Ah, mas é Pão das Clássicas, né Fala o time de vocês aí, Guzada E foi, já é mais difícil Não sei Não vai, né Não vai, não vai Pô, vou até no Inter, velhão Jogou bem pra caralho Lembra do Juan no Inter? É Ele e o Moledo, né É Jogou pra caralho no Inter Nossa, mano Não tem pressão? Aí também Aí não foi o que tá aqui Fala, Caroline Como é que tá? Como é que tá? Fez as entregas? Fez as entregas, não Caroline braba Faz pênalti aí Faz pênalti aí, ó Pusão Mas tá bom demais Tá de boa? Eu sempre fui boa Não, não Não deixa ele virar assim Cara, eu botei pra frente E fui pra baixo Por quê? Ô, Juizão Juizão Ah, velho Tá o festival do entrega, né É um jogo de compadre, né Olha, eu entreguei de novo Olha aí, mano Eu achei que era só ele Não olhei pro Marquinhos Foi meu ditado hoje Qual que é o ditado? Manda aí de novo pra nós A pitação precoce, né A pitação precoce Pra que que ele apitou? Porque ele viu a marca Ele viu a falta O outro já tá a bola Seguiu Manda a regra Segura Segura o pouquinho a pita Marca retrativa A regra faculta Isso a ele Que bonito isso ali Agora O cara já chega ali A pitação precoce Tem remédio pra isso, Bruno? Bruno, Bruno Ah, mano Inventando a faixa É fase agora, viu, Vítio Que fase, rapaz Tem remédio, olha, cara Chuta lá que é gol Meu boleto tá ali na frente Mudeu Corre pra cima, mano Pô, essa partida tá foda Pão e bonito Pão bonito e gostoso agora Ó, nossa senhora Pocada Pão bonito e gostosão agora Agora vai ficar no mano aqui, hein Vai ficar no mano Pós o 50 O Alho Oliveira Comando a turma No ritmo da turma Ah, eu perdi pra ele tocar E não tocou Falando bastante do futebol Com aquela irreverência Da nossa equipe Meu ídolo do Inter é o Fernandão, mano Sempre foi Desde sempre Cara Não tô colocando assim Aí você para experimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão Aí ele vai vir o jogo Você vai revira pra cima dele E outra Vem aquele cunhado te visitar no final de semana Você adora também Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não joga? Não joga? Não joga? Não joga? Só que você quer Não joga desse empate aí Ô, Matheus Não, mas essa partida tá boa Ô, bonito e gostosão Ô, Kero Linton Chegou Já chegou a ver o Resident Não vi? Como é que tá de chute? Bola É? Tá legal, né? Melhor partida Eu acho que essa daqui tá sendo a melhor partida até agora É, agora alguém abre a perna Eu acho que vai ser Ô, Kero Linton Já viu o Resident Evil 4 Remake? O Remake não O BR Eu vou investir uma grana no BR pra trazer aqui pra live Que beleza Olha lá, o cara lá O cara da Cláudia Tudo diferente também Isso, é Aí tem os caras ali Rapaziada Que beleza Um abraço pra galera da Lade Tudo tem tempo O André Vou até pegar uma cena no vídeo Mais uma Amém Mãe O Domingão, peraí, perdi o chat. Não lembro, mas acho que não. Olha aí. Identificou em realidade virtual. Vou comprar um óculos pra gente jogar ele aqui. Vamos ver se vai dar bom. Posso? Ó, Guzara. Você abre cerveja assim, ó. Vai trazer ele? Vou. Eu vou gastar uma grana. Eu vou gastar uma grana pra isso. Pra mudar, né, o conteúdo. Quer ver? Dá uma olhada no YouTube. Eu quero um em Resident Evil 4 em VR. É muito foda. Vem galo. Vem galo. Vem galo. Nossa, velho. Vamos ver se o Mato pegou o escanteio ou não. Pegou. Segura pra... Quando ele levantar de final, no senhor. Não dá pra ir mais de três horas saindo lá no meu. É bastante. Mas tá bom Dá ou não dá? Pega uns três Nossa, velho Mineiro é anão Heineken é uma resenba Black amanhã Amanhã acho que não vai ter live Tô sabendo, ela é foda Nossa, a foto é muito na da B Ah, se passa era gol Se passa era caixa Tira daí Tira daí que eu sei que tu quer jutar lá no meu goleiro Até que enfia o futebolzinho Porque o que eu quero ganhar em mim Agora é gol dele Agora é gol do outro Cada um fez um gol de foto de novo Que grande jogo, hein? Que grande jogo Porque não vai ter live amanhã Ahn Tira daí, eu sempre falo isso Ah, e tu vê a maldade, né? Não é todo o que tem essa maldade Ahn, porque não vai ter live amanhã Amanhã eu vou jogar futebol e tal Gostou dessa primeira etapa, Vitor Sérgio Gostei da minha vida Ahn, eu vou tomar uma cerveja Matheus provavelmente vai estar por aqui Talvez a gente faça um live amanhã Não sei, mas é bem difícil no sábado Aí sábado eu fico um pouco mais com a Karen e tal Não, mas é que no final de semana O tempo que ela tem Ela trabalha pra caralho, mano Eu acho que quando eu fazer o mini-handizinho Eu vou fazer com pressa Eu vou fazer bem na manciota, meu amigo Sábado de a gente ficar com a gata sim Daí a gente olha uma seriezinha, alguma coisa Caralho, velho Se rua tá, tá foda, né? Ah, não passou do meu nome É a principal competição do futebol brasileiro do primeiro semestre Caralho A galera responde aqui, ó O John Junior, ele manda junto a ele O Nordeste, parece que ele disse Ele errou um gol feito nunca no 2006 Na final dele por causa Terminou? Ganhei? Melhor Agora eu quero ir com o Real Madrid lá Vai com o Barça Mas assim, ó Eu quero dar uma renovada no conteúdo aqui da página Sabe, ô Carolina Por exemplo, assim, ó Eu vou gastar uma grana do caralho Nesse BR Nesse BR eu vou gastar Um usado, vou gastar dois Dois e meio nele, sabe? Mas, tipo, é uma grana que eu tô juntando há um tempo É uma grana que eu tava juntando pro meu carro Mas eu acho que se eu juntar assim Eu acho que vai atrair um público diferente pra página, sabe? A galera que... Diferente, mas não tanto Porque assim, a minha página sempre teve a galera que gostou de ver Resident Evil 4 Mas eles vão ver numa perspectiva diferente, né? De um jeito diferente Eu vou ficar mais ali atrás Vou botar o óculos, tá ligado? Aí eu vou dar um jeito de eu ver Por dentro da realidade virtual Ver o chat da página e tal Que tem como Só é uma gambiarra Vou ter que fazer isso Eu vou ter que transmitir ele pro computador Então eu vou levar um tempinho pra aprender Então o cara tem que se renovar, né? E aqui no... No Facebook Brasil eu não vi alguém que fez ainda Não quis investir nisso Sabe? Então eu vou fazer, cara Vou fazer, vai ser legal Vai ser bem legal Eu acho que eu sou a única mulher que gosta de futebol É difícil, cara É difícil ter a mulher que gosta de futebol mesmo, né? A Caroline? Manda um salve pra Caroline Tem gente boa demais Caroline 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 O bruxo vai ganhar Oi! Mikael Sakuti mandou 5 reais Obrigado por representar meu tricolor paulista Tamo junto, Andi Ô, meu mano Tamo junto É nóis Ah, é assim meu time mesmo Que fofo Obrigado, meu querido Tamo junto Manda mais 5 aí pra fechar os 100 reais Pega o Chelsea Nunca te perdi nada A gente acabou de fazer um Arsenal-Chelsea Né? Acabou de fazer Daqui a pouco a gente joga então com o Chelsea Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não precisa escolher muito pra ganhar de mina Igual tu falou Tá neivando Tá neivando o Rio Grande do Sul aí Não tem chupadinha dessa rua Coloca em cima Que o cara tava livre Ô, ô Ô, ô, Cris Ah, e depois Temos que jogar com o Brasil E o É a Alemanha Não, Matheus Brasil e a Alemanha Lembra que a gente marcou Pra Pra antes Toca a bola Zidane Apertei pra te tocar a bola O que que pariu é? É? Ah Joga a bola pra linha No fundo É escanteio Tamo na Arena Palmeiras Lá ali, né? Sei lá Tá nevando Em São Paulo Tá nevando pra caralho Em São Paulo Olha aí 14 mil por mês Qual que é essa profissão? Fala pra nós Sabe muito O que? O que? O cara Acho que não sabe Se tem um nesse aqui Dá um golão Drogba Ô louco Por que? Ó Caroline Por que? E nós vamos chegando Já quase 15 minutos 15 agora Desse primeiro tempo Já tá na hora De entrar no jogo Nossa Ele pegou Não pega Não Ô mano Que raiva Tu viu? Enquanto eu apertei Igual um louco Botou ali O coronel O coronel O coronel Tá pegando tudo É o Zibizarreta O coronel O coronel O coronel O coronel É outro cara Ele precisa dessa movimentação Hoje Quem melhor faz Essa movimentação Na linha de meia É o Chelsea Não o Chelsea CSA É o Chelsea O Le não ganha jogo Meu filho Isso é uma referência Hoje O que faz Enrasar William Ah mano Tocou no cara Nada a ver É enxuto que é porra Ah mentira Mentira Cara É muito raro Passar essa bola Assim por baixo Do goleiro Aí ó Aí ó mano Nossa Mano Foi muito Tosquices Eu Tô vendo que o futebol é injusto Né Porque eu tô lá em cima Desde o começo do jogo Tava pela direita Condição É boa Tô buscando o empate Tem um mole né Demorou demais Tomou a mão dele Vamos lá Nosso lado Tá saindo Se encontrar no alto Quem jogou mais Que sendo o Ronaldo Ou o Ronaldo O Alge Quem tinha mais habilidade Que sendo o Ronaldo Ou o Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo Com certeza Que grande jogo Caralho Tô tocar pro Ronaldo Dois times apelão Porra Tá louco Joga com o Palerma Palerma por quê Quem jogava no Palerma Que era foda Nossa Véio Escaras abriram tudo A chance agora Só que eu tirei o goleiro Puta Puta Vá Tu demorou O goleiro tava fora do gol Tô buscando empate Por que que eu insisto Em tocar no triângulo Cara Nossa Achei que era gole Com a sensação De encontrar inscritos Na rua Cara Eu só encontrei Uma vez Um cara Que falou assim É um nerd gamer E daí Nossa E aí ele não era Da cidade aqui Tá ligado Isso que foi foda Se eu encontro os caras Da cidade aqui A maioria A gente se conhece Tá ligado Já encontrei cara Assim que falou assim Ah já vi tuas live E tal Mas não é assim Infanto Tá ligado Ah passou O acordamento deles Rosentou Tô ligado Guardão Igual do gordão Comedor de travel Comedor de chola Aí O Matheus Até tava junto Né Matheus A gente passou Por um casal Assim E um casal Que mora Na cidade Do JB Aí passamos Assim E o cara Falou É um nerd gamer Então É um nerd gamer Eu fui lá Conversei com o cara E foi bem legal Se eu tiro foto Contigo vai dar dor De cotovelo Tu sabe em quem Foda-se Tem pau no cu Duas caras Matheus é louco Pra ir As guelas dele Pô Aquele pau no cu Eu chamei pra minha casa E ó Duas caras É Nossa Aproximação Nesse passe Que gera finalização Na matada Antes da finalização Pra finalizar Com o resto Ficou Pô Eu fiquei emocionado Sabe Foi muito foda Tipo Eu nunca imaginei Sabe Ah Ele não falou Vamos tirar foto Nem nada Mas tipo Ele conversou um tempo Comigo Foi bem legal Zambrota Mano Que isso Sai jogando Agora vai ficar No bando Aqui hein Vai ficar No bando Ah Quase que eu passei Agora vai acabar Fala Beatriz Souza Boa noite Tudo bem Contigo É a fama Ah Mas foi bem Legal Esse tipo Nunca foi reconhecido Seria Seria legal É bem legal Ah Eu vi um gol Desse Xavi Alonso Do meio de campo De Primeiro Já viu Quando ele jogava Eu acho que no Eu jogava no No Liverpool No Medica Ele era adiantado Meteu um golaço Deve ter sido Nike vs Adidas Não tem aqui Só no outro futebol Ali que tem O time do Globo de Pedreiro Demorei né Protege bem a bola Puta merda Nossa senhora Já jogou com o Manchester United Já Mas depois nós jogamos de novo Vamos com o clássico Com o Manchester United Um vai com o United E um vai com o Liverpool Eu vou com o Liverpool É Pedro Porque a gente não é bom Igual tu Acontece mano Não sabe jogar Não sabe jogar Não vou falar nada Eu vou botar um goleiro No lugar dele Mano Vai tomar no cu Vai tomar no cu Tem que comer travé Com o rapaz Acabei de comer Cinco pão Cortado Tá maluco Mano Depois desse gol É um ofensa Deixar o cara no campo Nossa senhora Ali seria a falta Seria a falta Caralho Caralho Ah E não foi falta Ah Mas Carlos Reinaldo Não Foi Reinaldo Não Eu tô com a bola Mano E na manha Tá bom Pedro Vou fazer isso De Dani Lembrei da cabeça Parecia um bode Oh mano Eu lembro daquela Cabeçada ao vivo Cara Eu vi aquela merda Ao vivo E foi foda Vá A vez do teu zagueiro Eu não aproveitei Cara Não ia estar impedido Porque daí veio dele A galera responde aqui O John Junior Ele manda o jogo da velha O Mestre Ele apareceu É o nome de uma torcida Organizada Vai ter gol de bicicleta Não Tá vendo algum ciclista Tem campo Tem campo Anúncio de limpador de privado Na live Adoramos Nossa cara Quase foi Foi muito pouco O homem ficou louco Aquele dia Qual o dia Caroline Qual o dia Nego Nessa aproximação Nesse passe Que gera a finalização Ou na matada Antes da finalização Pra finalizar Correto Mano Tinha um zagueiro E dois atacantes O cara tocou No zagueiro Aí é foda Aí é de cair As bolas do saco Aí é foda Ali se é fora da área É foda Lançamento na frente Passou a bola Deu certo Vamos ver se o Mestre Pegou o escanteio Ou não Pegou Esse Edmilson é foda Sempre na bola Parada Na expectativa de gol Então tem o Matheus Agora vai ficar no mono aqui Vai ficar no mono Cara O goleiro pegou Não Essa partida é tua Essa já é Que jogo lindo Demais Pô A partida tá bonita Também né Os time Tão se atacando legal Tão se defendendo De boa Sai jogando Sai jogando Sai jogando Não O cara Não 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 Acabou Vamos de novo Esses dois times Gostei Foi boa partida Foi bom partida Foi bem boa Era só fazer Como consigo jogar No play Ou no pc Tu joga no pc E passa esse controle E passa esse controle Ó Caroline É teu É teu Não tu ganhou 1,2,1 pra ti É Ok Não é difícil Não é difícil notar A maioria A maioria A maioria não é Matheus Aí que eu tô dizendo A maioria não é Esse Enzi Pô É melhor que o Pepe Sérgio Sérgio Ramos Sérgio Ramos de lateral Tinha que ter um bomba Tinha que ter um bombapete online Cara Dá pra jogar online Tá ligado Pelo pc Brother E que alegria Ter a sua companhia E a sua audiência Você de todo Mas isso é um tiro No pé do facebook Ô Micael Se tu tá conseguindo Uma 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 galera Na tua live Se eles botarem Elas 5 horas Cara Eu ia ficar 5 horas Fazendo live Tá ligado Até o equilíbrio é bom Quando tu tá bêbado Eu nunca fico bêbado Já meti 2 gols nele Antes de chegar Vai dar vontade Vai sair No intervalo do jogo O mundo da bola Se tá paralisado Pra ver Esse grande jogo Matheus foi cagar Tira o bigode Bota a peruca Que isso tinha Que sobe pra 5k de views Sobe Pior que sobe Essa semana Teve um Um workshop Aqui na página E assim Não tem nada contra Tá ligado Mas a gente vê Que tem Grupos Que são privilegiados Aqui no facebook E tipo O presidente O cara que é Comandante Assim do facebook Game Brasil O cara encerrou Uma live Que ele fez Falando Tipo Todes Tá ligado Então se tu for Daqui Tipo Se tu seguir Aquele conceito E tal Tudo bem Seguir Não tem nada Contra Tá ligado Vai te dar bem Você Tá ligado Voltou E voltou E disse Me busca E aí João Como é que tá Cara Tudo bem E aí Demorou né Acho que foi cagar Tá mesmo Bora Podemos jogar Podemos jogar Senhor Bora Bora Toma Tomado Ui Ui Duas horas de night Como o chiclezinho Que eu pego Aqui Tô vontade de fumar Pega o chiclezinho Que passa Ai Que bonitinho Tá na boquinha Aí não preciso fumar Obrigado É Troca Troca por favor Tá certo Pera 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 A merda É no meu controle Então tá tudo ok Pera A facecam Travou Merda Cara Não sei o que Que faz travar Essa facecam Passou a bola Deu certo Pra absolutamente Ninguém Você que tava no bloquinho Você que tava Apagando seus stories Aí do Instagram Depois da madrugada Você que tava Caralho Que isso Bebeu não digite O pânico digita Pra você Meu irmão Tá louco Pra estourar um cigarrinho Tá louco Pra estourar um cigarrinho Tá maluco Pra estourar um cigarrinho Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não E foi perigosa E foi perigosa Que grande lance Toca a bola Mano Eu apertei Pra ele tocar a bola Deixa seguir Deixa que eu fumo por ele Aí vai fumar um Narg Agora Fez bem o corte Fez bem o tiro Em cima da marcação A chance agora Vem o chute Quase é pôr ainda Tem esse daí Cabe a alunça Vamos ver Quando um fumante bebe A vontade aumenta É verdade Tá vermelho Igual ele expulsou O meu lá Antes Poupou do meu jogador Vai golpear Vai golpear Ah velho Tinha tocado pra trás De novo Pera aí Que merda Cara Pera aí que não Começou a samba Que merda O que que tá acontecendo Essa bosta Acho que tu tá Tu tá puxando Eu não Tô puxando Sim Aqui ó Acontece meu amiguinho Voltou Vamos 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 dar Tira o zagueiro Que raiva Nossa mano Nossa mano Eu toquei no X O cara é meio ruim Esse passe Matheus acendeu um cigarro Cinco cigarros Uma vez só Depois que acabar a live Será Será Eu não duvido Uma cinza Ganhou uma porrada Só já é Nunca fez dessas Pra absolutamente ninguém Ah velho Na canhote Achou Demorou pra chutar Que Nossa Pra que Manda De gol Jogada Jogada é boa Jogada é boa Já tá se tremendo Não pode Cigarra Pera vai 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 Depois tu começou a fumar Quanto tempo tu Já segurou Assim pra fumar Um cigarro Não Quanto tempo Tu já teve Que segurar É Minutos Vai tomar Não tem o cu Matheus Não vai Segura Segura Já pensou Em tentar Parar de fumar No que tentou Segurar Estou no trabalho Nem isso Né Matheus Tu pode fumar No teu trabalho Não Então 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 Cara Cara Esse É desgraçinho Tô ligado Mas Te lembra Que eu te falei Que só tu Pode mudar Isso Se tem alguma Coisa ruim Na tua vida Só tu pode mudar Ah Aí eu jogava Eu jogava por cima Do Boleira Agora Quando eu trabalhava De segurança Era foda Passava horas Esperando Vim a rendição Eu ia no banheiro E metia o louco Pra fumar Nossa Mano É foda É igual eu É difícil Passar um dia Assim que eu não tome uma servi Pelo menos uma Digo sempre Difícil Agora vai ficar no mano aqui Vai ficar no mano Protege bem a bola Tapa pela direita Condição É boa Ah Já ele meteu o pé Passou a bola Deu certo Cara Já é a segunda Que pega assim Pegou o goleiro Pegou o goleiro É A jogada é boa Fala Fala Júlio César Ordonis Tudo bem cara Já tá mal né Já não aguenta mais né Rapaz Só acho que eu não Tá me fala aqui Se tu é capaz de continuar live Ou tá meio Rapaz Então dá boa noite ali pra galera É É nem vamos terminar Vamos falar ali Boa noite pra galera Boa noite Conversa aqui Fala pra eles Boa noite Muito obrigado pela presença Sim Tô falando da Nat Sei lá que diabo é isso Então vamos encerrar aqui Porque o rapaz Não se aguenta mais Tira a foto dele fumando E manda no grupo Eu vou tirar a foto dele Com cigarro na boca Assim tirar a selfie com ele Pode Pode Não mas daí tem que tá lá na rua né Porque senão É o cheiro que deu Pô Já tava vendo Gurizada Vamos ver se tem uma diferença Eu vou mostrar pra vocês Quem quiser sair da live Agora pode sair Eu vou mostrar uma coisa Pro Fã E tal Tava vendo esses dias Eu tava vendo aqui Esses dias Uma live minha Antigona Cara Antigona 15 reais Pago na carteira de black Tá maluco Deus do livro Começa com black né Daí depois termina com Sei lá como é Que é o cigarro My food Campeão Uma live minha De 2020 Gurizada Pra vocês verem Como que era diferente Sei lá 12 conto Num Calton Tá louco Vou botar aqui Pra vocês verem Calton 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 é o primo do Will Not the news Tá aqui Capture Cadê a Capture de Fala pra galera ver Pra vocês verem Pra vocês verem Cara É muito foda Tava vendo E eu vi A página Evolui Eu mudei E tal Mas eu vejo Até que eu era Eu era um pouco Mais Sei lá Mais de boa Hoje Era foda Tipo aqui ó Vai lá Vai lá Uma live Uma live De 2020 Olha eu aqui Cara Vou comprar Olha a grossura Desse bigode Problema que tá caro Por causa do dólar Olha a grossura Desse bigode Deu aqui ó Dezesseis mil Visualizações Pô Deu visualizações Pra caralho Na época né Compartilha Porque você deixou Promover a minha página Deu 115 mil Pessoas alcançadas Hoje se dá Tudo isso aqui De pessoas alcançadas Eu faço muito mais Vizinhos Quase 80 pessoas Na live já Quase 80 pessoas Olha a loucura Valeu Everton Eu acho que essa foi A primeira live Que deu muita gente Na minha live Que nada Esse bigode Chega me dar A raiva mano Eu quero me especializar Em tipo 4 Quero me especializar As coisas de PC É verdade Tá louco Ontem por acaso Eu achei essas lives O que aconteceu ontem História De contato Tá vendo mano Isso é por causa Dos compartilhamentos De vocês Por isso que deu Aquele monte gente Compartilhamento Estaria estranho Fazendo live de Ré 4 Bigode, cabelo, sobrancelha Sim Minha sobrancelha Era muito maior Porque eu não fazia direito Eu não tava presente Onde é que tu andava Onde é que tu andava É que eu só precisava Ganhar dinheiro Pra Bom Eu não Eu não gastava Dinheiro comigo mesmo Tá ligado Eu tiro mano Eu tiro a sobrancelha Tiro onde eu corto Meu cabelo Eu tiro meio assim E faço ela certinha Cara, só um pronarte De jogar machadinha Oxa vida Nem palavra Vamos falar Machadinha infinito Eu usava um fone Assim Aqui Porque deu Não tinha microfone Usava um fone Assim no começo Era tudo bem Mas assim Depois de umas 4, 5 horas de live Eu parecia que pesava 20 mil Pegou Pegou Eu usava um fone Eu não usei o fone Aqui Perdeu a melhor live Que daí Tipo Eu tava Com a minha ex Lá em casa E tipo Pra não ficar assim Hoje vai estar igual a outro Você vai descer Lá Aí vocês tem que compartilhar Hein Aí Eu usava só pra usar o microfone Obrigado meu guri Saudade de ti meu guri Um pior melhorado Tô mais bonitão Peguei no colo Esse guri O que que eu tô falando É quase sem visão da live Quase sem visão da live É uma felicidade Começa a me dar umas coceiras Aqui Eu começo a dar umas coceiras Sempre deu sensoso na live Já guri Quando chega a 100 Eu fico muito feliz Tá louco cara Como é que tu tá guilherme Quando chega a 100 Eu fico muito feliz Eu lembro disso Sem ir na live Já né Sem ir na live Nossa Ontem Cara do céu Não sei mentira guri Ontem eu comecei a tremer Na hora Na hora que deu Aquele monte de gente Aí depois Fiquei mais acostumado Deu umas 3 4 vezes 300 né Eu fiquei mais acostumado Tô nervoso Acho que aí Foi quando deu 250 pessoas na live Pela primeira vez Eu quase chorei Sim cara Vou jogar Resident Evil 5 Mais tarde Vou jogar amanhã Porque eu achei que hoje Era a sexta Vou jogar amanhã Resident Evil 5 Fala Guilherme Alves Ai Por que Que é carolinha Não Não é vergonha não Micael Eu não sabia que tinha essas lives Salvas Eu não sinto vergonha nenhuma Eu acho muito foda Meu parque Beleza Fiançosa Seja bem-vindo Mano Ó o Muca Fala aí Muca Seu peixe Mandela Esse carinha que mandou Essas últimas estrelinhas Que tá ali em cima Até hoje Aparece na live É muito foda Compartilha em grupo Guilherme Pessoal tem que compartilhar Em grupo Que aí que vem o pessoal É Compartilhar nos grupos É muito bom tu ver Tipo A tua evolução Sabe gente É muito legal A gente chora não Não Cara não sou disso Cheguei a ver você De relance Como assim Ah não Eu sinto orgulho Do que eu já consegui fazer Tá ligado Vai cair lá em cima Ó Resident é esse Resident voo 4 mano Sei lá Parece que hoje Tá diferente Tá mais solto Parece que tem mais liberdade Pra interagir com nós No chat Bora velho Cara Realmente É mais assim Só que hoje Eu já sei me expressar Um pouco melhor Sabe Eu quero ler Antes eu não Eu não sabia me estressar Me estressar Me plantando Estressar Me estressar Eu não sabia me expressar direito Sabe Não sabia De brincadeira Que esse chute não pegou hein Não sabia conversar com muita gente Eu não sabia ler direito no chat Era tudo no começo né Foi bem no começo da página e tal A Tena pegou valendo É meu cara Eu sou mais solto Eu sei Como conversar com cada um Se precisar xingar Eu sei xingar Naquela época Se chega alguém Eu lembro a primeira vez Chegou alguém Me xingando Pra baixar assim Eu vou baixar um pouquinho aqui Eu perdi alguns comentários Eu lembro a primeira vez Que chegou alguém Me xingando Falando mal da minha live Cara Eu quase fechei a live Porque eu chorei Fiquei mal mesmo E tipo Hoje é muito mais de boa Chega alguém E vocês veem Como é que eu trato É hoje em dia Eu vou tomar no cu Sem medo Exato Sou bancilha Do quem Do Free Fire Tudo Free Fire Nossa Eu já tô bíblico Do Street Fighter Fala Milton Sorriso Beleza mano Milton Sorriso Pô de vez em quando Ele aparece na live Tem canal? Ainda não Guilherme Tem que dar uma melhoradinha No meu PC antes né Ó o Milton é compartilhador Melhoradinha no PC A gente já arrumou o PC Pra caralho Bora compartilhar João Vitor Valeu pelo like mano 70 likes Já aguzada Que loucura 70 likes ó Tadinho Que bonitinho Pera GTA não é da Rockstar É mano Aí eu acho que eu Trabalhava ainda Na Serraria Tem como no PC pra mim Mas tu não é o rei do crime O Coringa O rei do crime de Gotham Olha não Tinha aparelho embaixo Aqui ainda Tem grana mesmo Caramba Eu não lembro Quando eu botei Lucas Seja bem vindo Vou gastar Muita munição Que loucura Comecei nos 21 Comecei no final De 2019 Ô João Jogar até zerar Sim mano Vamos zerar Isso aqui Vamos zerar O Resident Evil 3 Ainda cara Como que vê Quantos dias tem a página Digita exclamação Follow Já deve ter Não Ainda não Nossa cara Que fã Pra zerar Tevei duas horas Pra zerar O negócio Duas horas e meia Pra zerar Da Ada Que chupado Meu medo é voltar O futebol E o Corinthians Dizer que Ficou famoso Agora tá famosão Ficou desumilde Não mano Fala Era cabo de guerra Ah pode crer Era bagunça Né Me refiro Não suportava Não suportava A Karen Ficar perto da mãe Dela Cara Ligado E Tipo Comigo é totalmente Diferente Eu falo Tu quer ficar ali No tome Tu quer posar Na tua mãe Vai Posa Tô aqui fazendo Meu trabalho Só vai ser isso E eu também Me solto mais Eu faço umas brincadeiras bobas Sabe que eu não podia fazer antes E eu faço Porque não tem maldade nenhuma E porque ela confia E eu confio nela Sabe Então é Exatamente Eu tô bem diferente mesmo Tô muito mais solto Amanhã eu volto pra assistir Na live Beleza mano Beleza Fala Marcia Beleza Só vejo você assim Não mas tem os Tem os caras Micael Tem mano Tem os caras ali Com muito seguidor Que Que é assim Tem os que O negócio sobe a cabeça Tá ligado Mas tem bastante Cara de gente boa Com bastante seguidor O Tomorim por exemplo Tomorim quando ele chegar A 200, 300 mil seguidores Eu tenho certeza Que ele vai continuar Sendo a mesma pessoa Muito bom que ele é Tá ligado Quarta do streamer O Leandro O Leandro Nordeste É muito gente boa Mais de 500 dias São caras muito bons Micael O Felipe tá aí Ô Felipe Tu tá aí mano Mas uma coisa Que eu percebi Gurizada Eu É o Jean Jean Boa Assim ó Pode ver que eu O nome pra eu lembrar Eu não sei se eu era Mais concentrado Ou Se eu parecia Mais empenhado Mas eu sinto que Eu me olhando assim Ontem Ontem eu tava olhando Eu vi assim Eu pensava assim Cara Eu acho que eu era Um pouco melhor Do que eu sou hoje Não sei Se vocês achavam melhor Tipo eu Quando eu era ali Ou eu Que eu sou agora Mas sei lá Eu achava eu ali Mais de boa Tá ligado Tinha um pavio Um pouco mais longo E tal Hoje é um pouco mais Pavio Mais curto E tal Mas a maioria da galera Que chega ali Que eu Falei o nome Era G Tô com saudade De jogar Resident Evil 3 Vocês viram que eu tava Mais magrão De rosto assim Sabe Eu tava mais cabeçudo Beleza Matheus Vou dormir Tô cansadão Beleza Danilo Tu tá meio Meio perdido Meio sumido Mas sempre não aparece Hoje tem lá De pé Tem sim Madrugada vai ter Madrugada Valeu Viu Daniel Tamo junto Obrigado pela força Viu Bom descanso Aí eu acho que foi na época Que eu já tinha largado Do trabalho Pra fazer sua live Vocês viram que Olha minha cara Eu já tava cansadão Já tava cansadão ali Eu tava piscando Assim pra caralho E A galera pergunta Vai ter live de madrugada De pés Vai Eu lembro que Uma dessas madrugadas Foi onde Deu mais gente Na minha live Assim na época Deu quase mil pessoas Eu quase chorei Também Porque tem gente Que muda né Depois Sim Eu mudei Eu Caroline Sabe que tem Uma página chamada Nostalgia Gamer Aqui no Face O nome da minha página Desde 2013 Se eu não me engano Era Nostalgia Gamer Aí tipo Eu não fazia live Porque eu não tinha internet Eu não tinha internet Prestava e tal Só postava umas imagens Bem bobas Umas bem idiotas Às vezes Aí Eu pensei assim Cara Eu comecei a fazer live Como Nostalgia Gamer Eu pensei assim Cara No futuro eu quero trazer Jogos mais novos E tal Então vou trocar o nome da página Eu botei em Nerd Gamer BR Mas assim ó Tá vendo que ali no canto Onde tá a logo da página No canto inferior direito Tem escrito Nerd Gamer Pode ver que as duas primeiras letras Da fonte Assim O N e o G Elas são diferentes Eu não tinha noção De como fazer essas letras Eu pensei assim ó Cara Eu adorei essas letras NG E eu quero pra mim Porque assim ó Quando eu postava uma imagem Eu pegava esse NG E postava assim Como Tipo Uma marca d'água Sabe Aí eu Eu pensei assim Eu vou deixar assim Eu vou botar o Nerd Gamer Porque dá pra Casar junto com esse NG E ficou É bem bobo né Mas ficou Ficou Já vi gente que começou Opa esse aqui eu já li Valeu Gabriel Ô Gabriel Felipe Sim top Mas é Mas eu gosto do nome Nerd Gamer Black 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 Tem os boca aberta Que chamam de Nerd Games né White O Alec é muito louco O Alec O Alec tava em toda a live Ô Rappo Fala aí Rappo Obrigado pelo like mano Rappo Esse Rappo O nome dele era Mika Hackney Esse Fabiano aí também Que tá compartilhando Aparecia em toda a live Muito gente Boa Eu lembro até hoje Das primeiras Estrelas que eu ganhei Nerd Games Chegamos a 300 likes Lá Coisa boa Valeu galera É foda né gente O cara vê Tipo a evolução Do trabalho do cara Ficando que foi isso Que foi em 2020 Quase 3 anos atrás Black ou white Falei o Felipe Muito obrigado Hoje mesmo eu falei Com a Karen Sobre tu sair Da tua zona de conforto Tá ligado Eu trabalhava numa Eu nunca tive um trabalho Que preste Sempre tive uns trabalhos De bosta E aí Eu nunca tive uma oportunidade Em algo Podido assim E aí Eu lembro que Quando eu vi Que deu pra ganhar O mínimo de dinheiro Possível Na minha página Eu falei assim Pra minha mãe Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair da serraria Eu vou te dar dinheiro Pra Dois meses Em dois meses Eu não consegui Consegui pagar Assim minhas contas Beleza Tá no page Eu volto pra lá Sei lá Pode ser Tá no page Aí tipo Fiz isso cara E pensei Cara Tu não tem que sair Da tua zona de conforto Pra te conseguir Algo melhor Porque só assim A vida vai te presentear A Karen Ela tá Ela tá bem louca Com aquele trabalho dela Que tá só se Ferrando lá Só se incomodando Eu falei Sai Sai lá Que tu vai dar um jeito Sai da tua zona de conforto Não fica sempre na mesma Senão tua vida Nunca vai melhorar Sabe Eu sempre tive uma curiosidade Manda aí Carolinem Depois te manda um vídeo Do meu canal De quatro anos atrás Quatro anos Caralho Mano Gordinho Sempre gordinho Tô mais dando gordinho Que do Nenho No jogo inteiro Qual é a dúvida Qual a curiosidade GG Valdeci Nunca te julgaram Por ficar em casa Assim trabalhando Só com live Sim Todos os dias Até hoje Pra muita gente Isso é tipo Ser inútil Muitas vezes Até botam pra baixo Sim Todos os dias fazem isso Carolinem Todos os dias Todos 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 os dias E as vezes até a gente mesmo faz isso Eu faço isso comigo mesmo Eu As vezes paro e penso Porra Cara Não é inútil isso que eu tô fazendo Todos os dias Realmente Todos os dias Vem alguém pra falar uma merda Mas é tu saber filtrar né É tu saber filtrar Porque assim ó Eu vou ser sincero Nem sempre o cara ganha uma grana fodida Grana legal Nem sempre tu ganha mais que um salário Mas Eu vou ser sincero Até porque tem pouca gente aqui pra vocês Esse mês Teve um vídeo meu Um vídeo que eu fiz uma live E eu cortei ela exatamente num momento Onde Chama muito público E nesse corte Chamou muita atenção E tipo Começou a dar muita gente assistindo Que só de anúncio Deu mais de estrelinhas do que eu ganhei esse mês Por exemplo Então Na minha serradinha Onde eu trabalhava Eu ia ganhar o que eu ganhei num vídeo Tá ligado Não é sempre Assim ó Foi a primeira vez que me aconteceu E única até agora Assim ó Eu aprendi alguma coisa Sabe Então Quantas pessoas estão ali falando merda Tá ligado Estão falando merda pra ti Falando que Isso não é trabalho Já vi gente falando que eu mendigo Coisa assim Aqui no jogo né Mendigo coisa Porra Tá ligado O que que eu tô mendigando Eu tô aqui jogando videogame Eu não obrigo ninguém Manda nada É muito foda quando manda Por exemplo O Elvis aí Que acabou de chegar E Elvis Tranquilo O Elvis esse dia Mandou estrela pra caralho Mandou pix pra caralho E tipo é muito bom isso Nem sempre Vai dar algo Bom assim De anúncios Por exemplo Cara Se todo mês fosse igual Vai ser esse mês pra mim Esse mês Esse mês Vai ser o melhor mês Aqui da minha página Nunca Tirei uma grana legal Igual Vou tirar esse mês Mas eu não vou tirar uma grana Pra sair Pra viajar Fazer isso e aquilo Eu vou Igual eu falei ali antes Eu vou investir no meu conteúdo Vou olhar a página Eu vou fazer conteúdo novo Eu vou comprar aquele VR Que é caro pra porra Tá ligado Eu não vou gastar tudo Eu quero crescer aqui cara Aí eu Esse dia eu tava pensando Se minha página Que é uma página Minha página não é pequena E também não é grande Minha página é uma página Bem mediana Então eu vou Eu vou Daí eu pensei Cara O que esses malucos De página grande Ganham Tá ligado Então eu vou Eu vou Eu vou investir no meu conteúdo E vocês vão ver conteúdo novo E conteúdo foda Aqui na página Logo logo Eu até esqueci de comer aqui Eu vou Eu vou Eu vou melhorar Cara Melhorar Já aconteceu Já aconteceu Não comparar Até ser maior Até ser maior que esse cara Se minha página Não ser maior que a dele Hoje Minha maior que a dele O cara tá lá Num limbo do caralho Porque foi um escroto Tá ligado Não só comigo Mas com o ultimate Então tem Tem O cara tem que saber Levar as coisas Eu as vezes Eu penso que Eu tô virando um escrotinho Mas lá de vez em quando Sabe Eu bah As vezes eu falo coisas Que eu não posso falar Não é assim que funciona a coisa Mas nunca é de moda De maldade Então eu vou Por isso que eu tô tentando Eu vou Eu vou Investir pra me reinventar Pra melhorar É só isso que eu vou fazer Felizmente existem Muito mais pessoas Pra desmotivar Do que incentivar Não Ô Caroline 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 Não É aí que tá Não Falar que existe Muito mais pessoas Pra me botar Pra me botar Pra cima Aqui na página Do que pra me botar Pra baixo O problema é que Nós humanos Somos falhos É igual o que eu falei ontem Tipo assim ó A gente pode Receber Trinta elogios Tá ligado E assim Do lado do elogio Tu receber uma crítica De merda Tu vai responder E ficar puto Com aquela Com aquela Com aquela crítica De merda Do que com os Trinta elogios Que tem aqui Tá ligado Esse é um grande erro Que a gente tem Nós humanos Eu não é Exatamente assim O João falou Exatamente assim Só vou pegar um café Então a gente tem Que prestar atenção Mais nos elogios Do que nas críticas De bosta Só que No nosso cérebro A gente vai lá E vai brigar Com aquilo lá Que tá Tá falando mal Não Porque isso Porque aquilo Assim ó Vai ter Cinquenta pessoas Falando bem E uma falando mal Né É foda Sabe quando chega Um cara E te agradece No chat Você está ajudando Ele Sabe Saiba que Suas lives Fazem muita gente Feliz Pois Mano Pois é Pois é Tem isso também Né Cara Tem muita gente Que Esse maluco Que eu acabei De falar ali Com o escroto Lá Ah mano Eu achava muito foda As lives dele Achava muito foda Virou um bosta Assim E hoje Ele tá se fudendo Por causa disso Que virou um bosta Pra mim Aqui nossa live É uma família Pois é João Cara Isso é muito foda Mas o problema É que Às vezes Tipo É muito poucos Quase Joga Tem muito poucos Que ficam Pra sempre Sabe João No começo da página Eu não lembro De alguém Que ficou assim Pra sempre Mano Tu nem Fica nas lives Matos Corre Obrigado E aquele Que me É aquele Que me deu Bloque Eu não sei Aquele Racheiro Aquele Boa noite Mano Peraí Cadê Mano É de beleza Beleza Vitor Você tá bem O Andy Não tá Bora Vadernais É o safado Olha É o desejo Que sua página Sua página Lá embaixo Bem no fundão De Como é que é Quero café A Erika não tá aqui Ixi Ô Felipe O que que tu acha mesmo Da gente fazer isso Eu sei da que Eu desejo que Você sua página Lá embaixo Bem no fundão De tudo Só Quero café E totalmente O oposto Acheira é um bosse Deixe de seguir Ele faz seis É um pau no cu Mano Ó o DJ Felipe Eu lembro Quando você começou A seguir O Felipe É verdade Vinícius O público Tá bem legal É ele então Mais crotão mesmo Pois é Ele não era Nem sei quem é Que bom Como é que é Ah mas agora Já perdi tempo Aqui Não Tô Tô vendo aqui Minha live antiga Sim Nós vemos Do lado aqui Para salvar Teus cívicos Mas a missão Foi ruim O momento Que nós nos Temos Como você Deixe E agora E aí Felipe Tudo bem Eu matei Fazendo um Stripte Queram deixar O like Compartilhar Cara Olha Tem 33 Pessoas Vendo eu Conversando Cara Isso é bom Foi de todas elas Foi de todas elas Seria legal Se a gente fizesse Em todas elas Eu dar um mijão Já volto Cês vai vendo Aqui que eu já volto Ah vai vendo Matheus fazendo Stripe Não volta Você tem que encerrar ou não Barbequear O dois de nós Hum 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 E aí, escuta! Valeu André! Mamãe querida! Tenho medo desses bonecos aí do jogo. Não deu pra mim editar as camisas hoje porque tava lotada a tarefa que eu procuro. Tu vê as camisas lá que o Felipe fez pra nós ou Alec? Por que a Umbrella enviou sua equipe aqui? Nossa missão é de rescatar os civis. Que sorte de você! Considerando que a Umbrella causou tudo isso em primeiro lugar, aqueles liadores! Olha, nós somos apenas mercenários. Muitas mãos. Não há tempo para falar. Se você pode acreditar em mim, então nos juntem. Obrigado! E aí pessoal, como é que tá? Tudo bem? O papo... Voltei e tal. Mãe tem a Zé droguinha, Dudu! Padilha, curte, compartilha e faz sabendo. Ui, o bicho veio! Acho que eu não sei falar com as pessoas. Vai lá! É a praia do cassino, a maior praia do mundo! Sério? Tá me zoando! Ou é verdade? Deve ser... Deve ser... Cara... Pra ele ver que não tá lindo. Só nada, né? Tá lindo, tá lindo? Tô voando, mano. Nada a ver se fosse. Onde é que tá a diferença pra fazer aqui no... Já vamos pra impressão no mês que vem. Hummm... Tomar no rabo, né? Tem que ver, né? Tem que ver um negócio com o espumado lá também, não? A borda? Sai daí! Não precisa ajudar, né? Vamos lá... Acho que a gente deixa... Hail to the king! A gente deixa... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso e é aqui mesmo. Hail to the king! Mano, eu trouxe... Um negócio pra salvar você. Esse galo... Ô Elvis, já vai mano! Vai lá mano! Vai lá! Vai lá! Descansa irmão! Tamo junto! Eu sou gringo! Sei! Cerveja tá rolando! No ano de 2020, cara, eu tava solitário vocês tornarem minhas... Ô Rian, mas assim ó... O ano passado, quando eu preparei... Eu também, eu tava numa merda, cara! Uma merda! Uma merda! Cara, eu não conseguia dormir! Eu não conseguia fazer live também, tá ligado? Porque assim ó... Quando o cara faz live, o cara tem que passar uma felicidade pra galera... Porque muitos que vão assistir, não tão bem... Triste pra caralho... E vem pra live pra fugir disso... Aí vai haver um stream depressivo do cara... Vai aqui, Matheus! Vai aqui ó... É que ele vem daquela de belada, né? Mata, hein? Long neck, papai! Toma no cigarrinho e vou mandar lá agora... De antigo meu, manda lá pra não ir ver! Fugizado, deixa eu mostrar pra vocês o tipo de conteúdo que vai ter aqui na página logo logo! Dar só um pause aqui... Pô porra, peraí que eu cliquei num negócio tudo errado! Já tava vendo pra baixar pirata, ó... Vou jogar isso aqui, cara! Assim mesmo, aguentado! Rapaz, eu nem tenho aqui! Eu vou jogar Resident Evil VR! Isso aqui ó, Caroline! Resident Evil VR que lançou em... E... Tá o Max jogando! Olha que loucura isso daí, velho! 2021, eu acho! Eu vou... Eu vou comprar esse aparelho que ele tá usando ali... Jugar em live! É uma forma diferente de jogar Resident Evil, né? Parece... Ai, meu... Ai, cigarrinho! Não tinha visto? Cara, é muito foda! Vai que loucura isso daí! Então vai ser conteúdo novo, né? Página... Foda mais caralho! Vou botar o Nerd Gamer ali que é muito... Vai ser tri... Fora o remake, né? E fora que também... Tendo aquele óculos ali, eu posso plugar no meu computador... E eu posso jogar daí qualquer outro jogo... VR... Resident Evil 7 VR, dá pra jogar aqui... Vai ser interessante também... Né? O remake vai ser pico... Eu não sei se o remake também não vai dar de jogar no VR, cara! Não duvido, tá ligado? Porque ele vai dar de jogar em primeira pessoa, se eu não me engano, né? Posso colocar todas na borda interna... Será que fica legal? Será que fica legal? Não, cara! Ficaria legal! Três! Ficaria bem legal, mas não fica ruim deles... É de quando essa live? 2020! Vou ver aqui a data... 14 de maio de 2020! Tem umas mais antigas aqui, ó! Aí tá! Tô bem sim, José! Contigo, cara! Beleza? 30 de outubro de 2020... Acho que a mais antiga é 2020! Vê se meu amigo vai pagar uma viada... Aí quando pegava tipo... 3 mil visualizações... 6 mil... Uai, eu te amo, saudades! Como assim, Alec? O Alec tá doidão, mano! Ui, eu vi um gemido de mim... Que loucura que é! Jack Chan, cara! Vou levar uns 3 minutos pra abrir a live! Callaway da Stephanie, ó! Esse apoiador aqui até hoje ele tá vivo! Não sei se apoiador ainda, mas... Só se tiver na reta mesmo! Mas ele aparece na live direto aí! Nossa, eu adorava essa blusinha! Nunca mais usei ela, mas eu gosto dessa blusinha! Tenho ela até hoje! Como tu mudou? Pois é, cara! Pra te ver, né? Eu tinha 20... Sei lá, 25 anos! Agora aparece... Tá... Tá menos ruim! Menos ruim agora, Caroline! Já vi gente que... Opa! Nossa, mano! Tá lá atrás da minha live! Fala aí, Murilo! Como é que tu tá, cara? Tranquilo? Pessoal, não esqueça de deixar o like aí, tá bom? Deixa o like e dá aquela compartilhada aí, se puder! Não muda! Claro! Aquele quadrinho ali de trás, eu botei ele aqui na frente agora! Aqui, ó! E o Mateus, sempre que entrava no quarto, ele encostava no quadrinho, porque a porta era aqui do lado, ó! Na casa lá da mãe, ele tinha o dom de derrubar esse quadro! Acho que dessa live eu participei e dá pra ver os nomes ali do lado, vamos ver! Vou botar aqui ao vivo! Tempo real! Caramba! Valeu, Jonathan! Salve, salve, mano! Tudo bom! Ah, é isso aí! O meu irmão! Aperca tá... Tá com 30 hoje? Tô com 28, Pabllo! Olha o João mandando os bagulhos ali, depois eu vou ver! Ah, só morrer eu vou ver! Eu acompanhei pra caramba, né? Sete mil pessoas alcançadas! É muito raro uma página feita hoje alcançar tipo sete mil pessoas no começo! Foi bem no começo da página aí, aí eu acho que eu já tinha largado de tudo! Vai lá! O meu irmão! Vai jogar o que agora? Jackson! Tudo beleza! Jonas Domingos! Boa noite! Cretinha do mês! LucasXK? Esse cara... Esse cara ele... Ele participava bastante das lives, acho que não participou mais... Eu já fazia o negócio da retro games, né? 2021 aqui... Ali atrás, ó... Ali atrás é... Nesse cantinho que era a minha cama... Aí aqui... Nessa parte aqui é uma janela que eu tampava, não entrava a luz do dia... Por causa do cenário... Nossa, mano! É muito foda tu ver as coisas antigas tuas, tá ligado? Eu vou lu... Eu vou lu... Bully! Os vídeos é o Vision, depois eu vou olhar! Tem minha iluminação toda cagada... Não que hoje seria um primor... Até porque tá desligado aqui... Tome... Provavelmente essa live foi de tarde, porque ali dá pra ver que tem luz do dia, ó... Onde tinha a janela que eu falei pra vocês... Vamos ver o que você realmente é! Não dá, João... Porque daí o Facebook vai ver que não é conteúdo meu... E vai me dar copyright... Ninguém merece dar quase e pica-pau, né? Ninguém merece dar quase e pica-pau... Concordo, Anderson, do passado... Fala, Fernanda Esperandi! Boa tarde, mano! Como é que tu tá? Só de boa! Só de boa! Aqui, já deu quase 700 likes, cara! Tá bom demais! Aqui, começou a dar bom! O Marvin, cara... O Marvin, ele já foi o poder da página nunca mais aparecer na página... Até porque ele deu esse mundinho... Eu falei... Marvin, não... Desculpa... Oh, Marvin, não... Alguém me salvou! 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 O de Warren sempre está falando sobre coisas estranhas. Canto ela é bastante inteligente, a partir de lá... Alguém me salvou! Alguém me salvou! Alguém me salvou! Alguém me salvou, ok? Alguém! Eu nunca joguei! Numa jogou. Eu jogo no celular, hein? A primeira vez que eu zerei foi no celular também. Você já jogou ele! Olha só a qualidade! Mas é assim, ó Pode ver que a qualidade de imagem do jogo Eu sempre tentei trazer tudo no talo Onde eu podia, até hoje Eu tento trazer tudo no máximo Assim, ó, o que eu puder É a ideia de trazer no máximo A qualidade de imagem, eu tento, mas às vezes não dá Você está em problema Bem-vindo Até hoje é o Sonic ali do lado de Aqui menor Parece que estão fumando, hein Mas ali era mais natural Porque eu não tinha o ring light aqui ainda, Mikael Promessa de Warriors, eu lembro Eu vou trazer, cara, eu vou trazer Vocês podem ver que eu estou trazendo jogos diferentes agora Mas não é fácil, cara, a aceitação do público Olha a qualidade, está tudo borrado Ah, está doendo, é Doendo Esse jogo é bom, é, sim, é muito bom Engraçado, né Tem umas coisas que acontecem que é muito engraçado Cool Tentei jogar pelo meio do bagulho Meu Facebook está bugado às vezes Quando você faz live e não receba notificação Vou começar a chamar Facebook de Facebook Mano, coloca em ver primeiro Coloca como favoritos Coloca a estrelinha na página Que aí tu Pode não receber a notificação Mas aí tu vai Sempre que tu estiver mexendo no Facebook Vai aparecer em primeira, entendeu? Com a cara de bunda Corre o jogo, Cauê Mas é um cagão Salve, Paulo Moreira Ontem eu peguei Tem pra celular também, exato Tinha assim, o Reinaldo Faz mal tempo que eu tenho Antes de fazer live Ontem eu peguei e parei Dei uma olhada, cara Nessas lives É muito bom Esses dias eu fui na casa Onde eu morava Que é a casa da minha mãe E peguei Me joguei na minha cama Assim, porque está lá até agora Assim e tal E olhei pra cima Eu pensei, carai, velho Que mudou em menos de um ano É muito foda Faz Quatro, cinco meses Que eu estou aqui com a Karen Parece uma eternidade A Erika vai pegar café pra mim Legal Um salve pra oficina Parabéns, Vitória Ganhou também O selo de piada E idiota Aí hoje eu já mandaria Tomar no cu Vai tomar no cu, Vitória Hoje a gente tentou Fazer piada Duas foram gurias Duas foram gurias Hoje eu mandaria Tomar no cu Outlast Pô, Outlast Eu joguei pra caralho Ninguém Ninguém cair Ninguém cair nessa piada Tem Tem duas Vai, não vi Que tu tinha deixado Café pra mim Ó Obrigado, tá? Esse jogo é foda É sim, Marcos Jogo dos melhores Tirando GTA San Andreas Hoje de noite Tem GTA San Andreas Aqui na página, viu? Cara, eu vou ter que descer Além Nesse Fia da puta, mano Olha Que raiva, velho Olha o meu rosto Apenas volta Apenas volta Esse aqui é bully Não, não, Ria Pior que não Esse aqui era nerd, né? Esse aqui era nerd Ah, sim, Ria Com certeza Fazer eles beber Uma aguinha da privada Ah, verdade, mano Eu devia ter deixado Um vivo Pra fazer eles Vivo, não, né? Eles viram onde é Que era a porta do meu quarto Cara, esse quartinho Era assim, ó Era tudo apertado Esse aqui já é um pouquinho maior E tal Mas, nossa Será muito apertado Logo eu trago o bully De novo, ô, João Essa oficina Só tem mão peluda É verdade Como cai a qualidade aqui? Será que é por causa da Da internet na época? Jogo engraçado Pra caralho, mano Como assim, brother? Oi Ei Eles tomam a mimir Eu sei, é engraçado Eu sou a garota Com as fotos malas Haha O que você está falando? Não pretende Você não sabe Todo mundo sabe Sabe o que? Há posters de mim Eu não sabia 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 Mas não sabia Eu não sabia Mas não sabia Eu não sabia Eu não sabia Nada! Tá igual! Tá igual! Pô, Nerd Gamer, você tá igual! Não era do celular, Cauê, não era o Death Park? É bem legal, cara. É um jogo do palhaço. Tu leva aqueles cagaços que te arrepia tudo. Ah, cara! De volta para o futuro. Obrigado, amorzão. Eu acho que eu tenho alguns mal-aixos em minhas pantas. Um dia, as garotas gostam de mim. Eu pensei muito sobre as mails recentemente. Eles são salmados. Você vandal, parque! O jogo é muito da hora. É muito bom, cara. Cadê uma mão peluda? Ela tem o que me dá, eu sei. Isso é tão infeliz. Eu não acredito que eu tenho que pegar essa raça hoje. Deus! Salve, Giovanni e Shelby. Tô mais bonito? Do início do GTA, a gente casa... Será? Tô bem. É, eu tô mais bonitinho. Não tanto, mas tô um pouquinho mais. Acho que eu não cheguei a fazer essa ainda no San Andreas aqui, dessa última vez. Eu acho que eu lembro desse dia. Entendi a piada. Nossa, agora eu vou entender, mano. E achou engraçado ainda. Eu tô sem calça. Pecada piada. Bem-vindo. Boa coisa que minha esposa não viu eu me olhando. Ainda bem que minha esposa não viu eu ouvindo. Sim, eu me caio, aguenta. Só que eu tenho um contrato aqui. Eu tô com saudade de jogar Resident Evil 3 clássico. Que eu não posso transmitir pra outra plataforma e tal. Mas já fiz. Ali, ele, ó. Contrato onde... É ele? Não envolve muita coisa que preste pra mim. Zerava direto também. Sim. Corria, pra ti. Qual que é o jogo que tu mais gosta de ver eu zerando aqui? E o Mikael também. Os caras que tão pra ti. Não, mas te falar, ó, Mikael, que... Eu, eu, eu já teve um... Acho que foi um ano retrasado que teve uma parte, assim, que o Facebook tava uma merda mesmo, que... Eu não... Eu fiz live em simultâneo com a Twitch. Eu lembro que uma vez eu até peguei um pagamento lá da Twitch e tal, da galera, que a galera chegou junto e tal. Então... O Facebook ratei demais com os parceiros e tal. Mas eu gosto, eu gosto bastante da plataforma. Tu lembra, Ria? Tava dando certo, mano. Ah, é assim, cara. Death Park. Mas é bem mais difícil. O Parque da Morte. É bem legalzinho, cara. Olha, Caroline, onde é que tu tava, Caroline? Os padrões de jogo de celular, né? É bem legal. Qual mesmo, Mikael? Eu sou um cara muito esquecido, mano. Valeu, Mário Sérgio. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu pelo teu segmento, viu? Nossa, como eu deixava minha facecam grande no cantinho. 1080p. Ah, não. Se bem que olhar 1080p não é tão grande. Tá fazendo menos tom. Tchau. Tchau. Muito engraçado quando eles vão brigar, sim. É um nenê-nê-nê. É um nenê-nê. Ocarina of Time. Amo, amo, amo. Eu não tenho risco. Jogou o Chrono Trigger do Super Nintendo, Mikael? Se tu nunca jogou, vai jogar. Gosto de Ocarina. Joga o Chrono Trigger. Parece que não há nada. Não há nada. Ah, pode crer. Então eu tô... Tô variando, Kawaii. Ô, Yuri, seja muito bem-vindo, viu? Nossa, como qual é a qualidade, cara? O Facebook tava muito mais listável nessa época. Vamos ver alguma outra live aqui. Vamos continuar o Ben 10, tá? Ben 10. Jogo de terror, pois... Joguei o Ben 10, cara, em live. A maioria é Resident Evil 4. Pegou da 4.2. Início de gameplay. Dia 21. Fiz 4 mil estrela. Provavelmente já tava desesperado. Peraí, tenho que ajudar o Creep Boy. Creep Boy, mano. Nossa, peraí, meu Deus. Se vocês jogam no Play 2 ainda, dá pra botar isso e salvar um dublado no Play 2. Esse Rafael Suri, que ele apare... Até hoje ele aparece de vez em quando, assim, e tal. A 4.3 tu fez? Sim, mas daí era no tempo da Twitch. Ei, escuta! Vamos, cara, roda 30 FPS no meu gravador. Ah, beleza. É verdade, verdade, cara. Não tinha me lembrado disso. Valeu, Alexandre. Caramba, Guzari. Deu 51 pessoas na live já. Caramba. Por isso que eu tomo filho agora, spoiler. Todo mundo sabe, né? O garoto. Porra, eu adorava essa camisa. Não tem mais... O que eu fiz com essa camisa? É a do Superman, provavelmente. É, né? Jogamos, velho. Olha que é bom o negócio. Olha o Flavio. Mas eu era mais magrinho. Eu era mais bonitinho. Então eu não sabia fazer a barba direito. E nem a sobrancelha. O que eu falei... Eu não sabia. Eu vou definir o Flavio. Você vai me dedicar. Eu vou ensinar uma luta. Eu vou colocar ele. Seja muito bem-vindo, cara. Porra, a live tá 4K. Hambúrguer, senhor, refrigerante? Toma um refricinho. Eu não souξenador de 24K pra vocês. Será em versão Francisco? Metal Gear Rising também. Metal Gear... Ah, não daria boa Não daria bom Faz sobrancelha? Sim Hoje eu faço Sempre grudou aqui no meio Não sei se chegou a ver Minha sobrinha no meu colo hoje Ela tem a sobrancelinha assim Grudadinha também E minha irmã também Então eu faço E deixava ela certinha hoje em dia Ali eu não fazia ainda Hoje em dia quando eu corto o cabelo Já peço pra ele fazer a sobrancelha também Com a navalha e tal Desgone? Lembro, lembro Ô Ria, eu lembro que eu comecei a jogar Desgone lá e tal, eu não tinha zerado Ele ia há pouco tempo aqui no Facebook Fala Júlio César Não, as garotas da sauna não dá pra ter Olha que nubizinho Meu Deus, cara Tadinho, que burro Salve, Junior Borges Beleza, cara 70 likes já Tá louco, cara Aí sim Eu morri agora só pra fazer um teste, tá? 60 likes em 17 minutos Cara, ela descompactada Dá 4GB, se não me engano Se vocês quiserem link, guisada Pode ir Olha assim o aparelho embaixo Deixa o link dar um dublado pra vocês, tá? Que bonitinho Aí, mandou bem Fala Felipe Nascimento Fala aí, meu amigo Fala menorzinho Salve, salve, mano Cara, meu computador é antigo ainda também, né? É, 4GB Eu faria se precisasse Cara, não tem nada a ver, né? Tipo, tem homem que não faz É inseguro O pinto vai diminuir de ajeitar a sobrancelha? Por exemplo, como mulher, eu quero lhe Tu não acha o cara muito mais de boa, assim Muito mais atraente com a sobrancelha ajeitadinha Do que, tipo, mal feito e tal Eu sou bruto Eu fico mal feito e pego mulher Tá ligado? Não vai mudar Só vai ficar melhor pra ti mesmo Eu não virei Um tchola por fazer minha sobrancelha e tal Tem cara que é boca aberta e pensa isso Ih, olha lá Ele tá fazendo a sobrancelha Tanto é que na barbershop Onde eu faço, os caras fazem Bom, não duvido, né? Que os caras já não fazem A gente vê que era muito mais grossa Muito mais densa É o Rodrigo, meu irmão? Bem-vindo, Bernardo Obrigado por seguir a nossa página, irmão Lembrando, quem for novo aí Segue a página pra dar aquela força, viu? Ó o Felipão, valeu, Felipão Acaba que horas? Não sei, Lucas Se eu tivesse o valetão, é o bigode Até o pé e mão Pois é Sim, Carolina Não tem nada a ver com Com sexualidade, né? Aí tem que fazer pra se sentir bem Sentir mais bonito Não existe algo melhor que tu se sentir bem Te sentir bonito e tal Mesmo que seja uma ilusão da tua cabeça Tá ligado? É muito bom Até no jeito de tu caminhar Tu vai se sentir mais confiante Beleza, mano? Uma lenda dentro da guerra Verdade, cara Fala, Rafael Obrigado pelo like Muito obrigado pelos likes, cruzada Resentivo Pô, mas parar pra olhar Tinha uma qualidade foda Até a minha live É um tempinho atrás, hein? Ontem a gente virou o 3 classe Mas o 4 é o que a gente mais traz pra página Ó, né? Aquela trava Tem alguns compartilhamentos, viu, gente? Valeu mesmo Isso que faz a página crescer Muito obrigado por vocês estarem me ajudando, viu? Dá uma alegria até pra ti mesmo Sim, tu fica muito mais confiante É a mesma coisa assim, ó Te imagino num rolê, Caroline Seja te aconteceu De tu sair sem dinheiro Tu fica assim, ó Tudo encolhidinho num canto Agora tu vai num rolê Onde tem dinheiro sobrando Mas tu vira o rei do camarote Tá ligado? É a mesma coisa, é E fazer os bagulho pra te sentir bem, velho Agora ficou cego Tão quase matando a Note 1 real Caramba, gurizada Tem 80 pessoas na live Que loucura De Silva, valeu pelo like Caramba, aparece hoje No ano passado Boa noite, Paulo Tavares Tudo bem, meu amigo? Sem dinheiro sempre Não, mas é Assim, ó Tu sai de um jeito diferente Quando tu tem dinheiro E quando tu não tem Lembro quando bateu 50 caras de seguidores E eu não lembro Que bom que tá bem, Rodrigo Eu lembro ali dos 10, 15 e tal 16, 14 Cara, nós vamos bater recorde com essa live Eu tô vendo Eu acho que não bateu não Onde? O gado de guerra O gado é fora Maurício Barbosa Valeu pelo like, mano Eu zerei em duas semanas 600 numa live 600 numa live? Uau, Ria Quando bateu 1k Eu nunca me iludi, ô Mikael Eu nunca me iludi Não, eu me iludi Acho que é a primeira vez Que deu muita gente na minha live Mas, por exemplo Amanhã Se eu abrir uma live E dar 3 mil pessoas Na live Eu penso assim Caramba Porra Mas eu sei que no outro dia Não vai dar isso Hoje eu sei como é Comecei na plataforma É, pra ver que eu vou ter que orar O nosso Deus da Guerra, né Valeu, Lucas O Google Tradutor me ajudou Cara, eu joguei em linha espanhol É muito bom tu ver O problema é as palavras Nas provas de inglês e tal Nessa época dessa live, gurizada Eu mal consegui tirar 500 pilo por mês, gurizada Vocês estão aí com nós Estou muito bem Obrigado só no Free Fire Sexta-feira tu vai vir aqui então, mano Então, chega em casa Eu lembro que Traz a carne e a cerveja Pra não fazer um churrasco Estou morando sozinho, tá Eu lembro que Aí nessa época Eu só queria tirar tipo uns 600, 700 pila Pra apagar a água, a luz E... E daí já era Pra não faltar nada, sabe Eu consegui, viu Pra dar aquela força Esse é o personagem 1,6 mil foi em black, ô Ria Tem basuras lá Que é mais forte que ele, hein Em black Hoje eu sei Fui, eu sei Praticuldade, tô no normal, cara Minha voz era normal Normal, Andy Pô, que vergonha Já vai, Carolin Fica aí Carolin, quer dizer Eu não farei live Eu não farei live Porque detesto aparecer Não gostaria de saber Tem sentença Pô, talvez milhares de pessoas Me assistindo Ele tá muito curioso, cara Ele tá muito forte Falei muito feliz Mas não adiantava Eu não acho melhor Do que muitas outras aqui Eu acho que eu nem estudei Sua metodologia A minha página tem um pouco De qualidade, tá ligado Mas eu não acho assim Que seja uma porra Assim, muito Fudida Melhor Pra caralho Assim Tem muita gente Eu acho que tem muita página Que é menor que a minha Que merecia ter muito mais gente Tá ligado Isso não é humildade Isso é saber Assim, ó Que tem muita gente Que tem qualidade Que não tem conhecimento Então, cara Tá caindo sono, Caroline Vai lá, descansa Obrigado por vir aqui, tá É sempre muito legal aqui Valeu, descansa lá Bom descanso, Caroline Sabe mais tapiseiro Que é do Nando Reis No YouTube Ai, o cara tá fazendo Live no YouTube Nerdzinha Pelão Tamo junto, mano Salve, Daniel Santos Eu queria ter salvo A minha primeira live Moleque do 4G Eu já tinha botando em português, né Eu olhava pra baixo, gente Porque eu deixava meu celular Deixa eu ver se eu tenho Esse portezinho Tava aqui até agora há pouco Acho que eu botei lá pra cozinha E os portezinhos que eu deixava assim Na frente da TV Mario Kart, velho Hoje eu já boto do lado assim Deve ficar olhando pra baixo Pessoal, compartilha a live, viu Passam como o Leon aí Compartilha pra caramba Já jogou Gold Hand? Nunca joguei, cara Mas eu já vi jogarem Com certeza, Mikael É um jogo massa Tu vê as pessoas que são melhores que tu E tu tenta te igualar a elas Tá ligado? E às vezes Tu tentando te igualar a elas Tu fica até melhor É verdade Mas o meu primeiro objetivo Eu consegui Que foi isso aí Melhor que aquele pau no cu Daquele Daquele Hashiro lá Tá ligado? Pau no cu dele Cara, esse jogo é muito bom Tá louco Se motivou falando Que era difícil e tal Até Por eu ser mulher E não ia dar certo Sério que ele te falou isso Meu Deus Pra mulher é a coisa mais fácil Que tem Fazer uma live Eu falei pra caramba Ô, amorzinho Se tu não tá vendo O teu trabalho Faz live Live já era Vai dar certo Cadaiada Fica em cima Ô, Caroline Tu te livrou de algo Que ia te fazer muito mal E que bom Hoje tu tá muito bem Vai ficar tudo bem Vou fazer com você Calma Edilberto Seja muito bem-vindo O J4 Ficou por atraso Não, que isso, Alisson Não faz muito tempo Começou a live, não Eu põe o like, mano Vou ser melhor É verdade O que é? Essa parede verde Lembra a minha casa antiga Lembro que Na minha casa antiga Essa era a única casa A única parte da casa Que era A mãe pitava de tudo Que era cura a casa Por dentro Ah, quando der Eu dou um Chego em Caxias mesmo Não tem que esperar Passar esse surto De corona, né? Foi livramento, Caroline Ah, mas é Mas é aquilo, né? O que importa É a tua grana Lá e tal E tu pagar Tuas contas Tiago, Pedro Valeu pelo live Live das lives Ó, o Steven E aí, Steven? Tô vendo as lives Antiga, mano Tô vendo a diferença Na época Que tu era O meu apoiador Olha Eu vou ver Se ele é novo O apoiador Na época Que tu era O meu apoiador Um por um Obrigado, Leon Esse Leon Compartilhava pra caralho Mas dele Compartilhava Trocentas vezes No mesmo perfil E não adiantava De nada Depois que eu fui ver Só ficava dando barulho Eu sofri ontem Na parte do ADI Cara do céu Valeu, José Muito obrigado Pelo like, mano Davi Gomes Também deixou o like Muito obrigado, meu querido Rodrigo Padilha É o meu irmão Tu é o cara, meu bruxo Ó, Rodrigão Valeu, meu irmão Esse é o meu irmão De verdade Leveu uma facada Mulher Ai, ai Obrigado Não deu tempo de ler Mas muito obrigado Só tinha nós raiz E a gente brigava Pra ficar na tela Das estrelas Mas até hoje É assim O Steven Só com vocês Largar de mão, né Acabou demais É verdade, José Jogão, cara Putz pra caramba Você desafia O Deus da Terra O poder dele Tá meio fraco Pode no celular, cara Meu celular é uma porcaria Eu vou jogar 5 FPS Vai, não, a bosta Aquele celular, meu Olha o Marcelo Henrique Muito obrigado pelo like, mano Ei, escuta Eu de novo Cheguei agora Tava ali na casa do meu primo Salve, Rafael Santos Vamos junto, Alisson Mas amanhã Mas amanhã, gurizada Amanhã eu vou dar um jeito De arrumar o De arrumar o Coffee Dutch Pra não jogar de tarde Já vai, Alexandre Tá cedo, mano? Já era Esse é burro Eu tô xingando Eu do passado Esse é burro, cara Putz, que pariu Vai, velho Putz, merda Ai, ai Que louco O amigo dormiu Tá babando ali Coitado, tá cansado Trabalho pra caralho Bigode do Livinho Tá vendo? Não é, porque me chamavam De MC Livinho Da Deep Web O Alisson Rodrigues Muito obrigado, viu, cara Muito obrigado Pelas 15 estrelinhas Daqui a pouco vai aparecer A notificação ali Obrigado pelo like Muito obrigado, Alisson É o mesmo, cara É o mesmo Mas os baús Eles são mágicos Vai rapidão, boca aberta Rola, mano Nossa, eu não sabia Fazer o rolamento rápido Ah, valeu, cara Muito obrigado Olha o Marcelo Henrique Compartilhando Obrigado, parceiro Opa, mais 20 estrelas Olha o Lucas Vedovelo Vedovelo Muito obrigado, cara Esse até hoje Aparece na noia Lucas Caramba, começamos bem A noite, hein Muito obrigado, Lucas De coração Valeu mesmo, parceiro Muito obrigado Pelas estrelas, viu, gente Ah, não Então vai firme lá, Alexandre Estamos juntos, parceiro Joga no J7 Sim, o J7 Prime, cara Seu que o J7 Prime É muito ruim, hein Nossa Nossa Achei que Nossa Depois do J7 Veio um celular pior, hein Muito obrigado, Lucas Eu vou fazer O J7 O A2 Aí sim O J7 O A2 É bom demais, né, parceiro Bom, é bom Seja bem-vindo Dri Santos Muito obrigado pelo like Andy, daqui a um tempo Faz live Vendo essa live Que você tá vendo Na live antiga, entendeu Ué, aí, ó Tem 23 pessoas, hein Depois de 3 horas Seja bem-vindo Ellen Paula Ou se tem alguém que não é seguidor Não tem Todo mundo é seguidor Salve, meu camarada Salve, Fernando Como é que tu tá, cara? Beleza? Ó, Davidson Salve, Andy Muita evolução na jogatina Tem, mano Ah, mas tem Nossa, mano Eu joguei tudo errado Tô falando Tô jogando pelo celular Como assim, não é Não, tô jogando Playstation 2 No PC, cara Eu tô falando Que é o fudente No celular, cara Pula Nossa, mano Que nubizinho Olha, olha Mestre Compartilhador, cara Rola Rola É, tentou Não tem defesa, mano Tem, é só rolande do passado Rola É, olha só a tua magia Boa Gostosão Mano, bom demais, cara Tô seguidor aí sim Marcando presença É bom Pula Que aqui é o Casablanca, velho Pula Não, crentão Pula Valeu, Fernando Nossa, mano Mano, mano Bão Rola, Andy Do passado Me dá nos dias Pra ver Tô fazendo isso Qual o canal Depois de jogar um FIFA Tem que dormir, né, meu Micael Eu ainda tô quebrado De hoje de manhã Daqui a pouco eu já vou terminar Marrocos Sério, Davi Isso aqui que tu vai fazer no Marrocos, cara Ah, mentira Tá de azote Conseguindo lá Jogando mobile Eu tô Mimu No celular, cara Nossa, que agonia Ver essa gameplay Fica muito lento, né Por que que tô pulando, cara Meu Deus Cara, vocês têm defesa Que ela Foda Aquele golpe Por que que tá pulando, cara? Ah, eu entendo Agora eu entendo Os caras que veem Olha Deixa o chato Meu João Vitor Imagina os outros chefes Isso jogando fácil No normal, cara Na mão dele Pra que dormir, né, Wendell? E reagindo A ele mesmo Essa parte eu fico preso toda vez Sério, menos de zé Aí tu vê, ó Com quase 30 anos Tão melhor que tava Com 25 lá, né Facilo, mano É um dele É a última coisa Jogar na cara Pô, eu não sabia, cara Eu não sabia Verdade, né Pra não ficar depanhando à toa Faz igual eu te ensinei ontem, Andy Fica lá Só jogando magia Cara, essa espada é muito legal É verdade Então dá um bala pra desnubada Tá, cruzado Mas tu não tinha feito Uma entrevista há pouco tempo, Rian Muito obrigado, Tacílio Um emulador de imagem de tablet no PC Acho que dá pra fazer a transmissão O problema é daí Seria a queda de FPS, né, Felipe? Se daí o meu celular no jogo normal Já dá uma queda enorme de FPS Transmitir é pior ainda Canais de matar a moeda de um real Anota, né? Vocês são irmãos? Tá vendo a live antiga, ó, Oriol Tudo bem, encerrar a live aqui Quem dorme não assiste live Tem que ficar acordado, é verdade Vou encerrar a live aqui Uma unidade descansada Que eu tô com sono Agradecer a todo mundo aí pelo like Pelas estrelinhas aí Pelos compartilhamentos, tá? Vou mandar vocês pela live Do... 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 Do espumadão Ah, gosto muito do espumado Quando chegar lá no espumado Coloquem o envio pelo Nerdgamer, tá? Obrigado pela galera que mandou Pix Mandou estrelinhas Compartilhamento Obrigado, viu? O GCL que mandou um pix do caralho hoje Fiquem com Deus, gurizada Obrigado pela presença Eu vou dormir Porque senão amanhã eu não consigo jogar Cala a boca, Andi, do passado Obrigado Fiquem com Deus Obrigado pela presença E quando chegar no espumado Coloquem o envio pelo Nerdgamer, tá? Valeu, gente Fui Boa noite Obrigado, gente 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 Obrigado.